Eu vou passar 100 dias construindo uma vila no Minecraft 1.21 Minecraft acabou de atualizar e eu e meus amigos decimos jogar E para isso nós precisamos ter um local para iniciar uma aba em segurança Tendo a XP, casas, plantações, aldeões e o mais importante Ser um local bonito e seguro E eu que vou fazer isso nos próximos 100 dias E não vou parar até ter uma vila perfeita Então vamos logo que eu quero construir Oh, coisa boa hein Minecraft 1.21 A versão mais nova de todas Literalmente acabou de sair do forno Nossa, me deixou falando sozinho Eu estava com uma saudade de jogar o Minecraft Survivor Que vocês não tem ideia Até coloquei um monte das sobras e ó Ficou chique né Deixa eu aproveitar e pegar esses pão aqui, maçã Uma cama também é bom né E por enquanto está de dia Mas quando ficar de noite, pelo amor de Deus Oxi, vocês viram isso? Cavalo pulando mega alto Como é que ele fez isso? Então para Enfim, vamos deixar de besteira Eu vou pegar madeira porque eu estou com uma ideia muito boa Para fazer aqui nessa série Está vendo essa ilha enorme aqui que a gente está morando? Eu estava pensando em reformar ela E transformar ela inteira Numa vila pacífica para todo mundo morar Igual no Irmandade 1 Quem lembra? Se você lembra, você está ficando velho viu Aliás, para quem estiver perguntando Quando que vai ser a nova temporada da Irmandade Ou onde está todos os outros participantes da Irmandade Vamos enganar os curioso tudo, se liga Sempre que você ver algum comentário desse tipo Vai lá no comentário e responde a seguinte coisa Pelo amor de Deus, cara Você não ficou sabendo? E depois não importa o que a pessoa responda Nunca nós respondem Se a pessoa está curiosa com uma coisa Vai ficar com duas Vai ser uma piada boa e só nossa E olha como a vida é boa Só nesse tempinho A gente já vai ter um machado Uma picareta E uma pá E também alguns pães E eu acho que tudo isso que a gente tem Vai ser o suficiente para o que eu estou pensando Replantar as árvores é bom, né? Para começar, eu queria fazer uma construção aqui na vila Talvez um pouco simples Talvez nem tanto Um templo de desafios Para todo mundo Até para mim A minha ideia com esse templo de desafios É passar missões Ou desafios Ou trollagens para o pessoal E como eu quero transformar essa vila em um local pacífico Algumas coisas tem que ser feitas Como por exemplo Iluminar toda a vila Comida para todo mundo Estradas Armaduras e tudo mais O meu plano é descrever todas essas tarefas nesse local Eu vou chamar cada uma das pessoas Que está aqui no servidor Jogando com a gente Para sortear uma missão para fazer Boa tarde, gorfinho Esse tipo de construção Normalmente demanda bastante item De pedra Então vindo aqui um pouquinho Para longe vai ajudar Porque a gente vai pegar bastante madeira Fazer uma picadinha de ferro em breve Já até achei uma caverna aqui, ó Eita, quase que eu caí E aí o resto A gente vai vendo junto Nossa, eu estou bonitão aqui, né? Enfim Ô, louco Achei que eu ia aproveitar a noite Mas alguém dormiu Ah, aproveitar essa luz do sol, né? Para badia Vocês estão bons? Vocês que estão animados para essa série Querem ver bastante dela Não esquece Clica agora no botão de inscreva-se E só se você é pânico de verdade Coisa boa, coisa maneira Então já gostei também A gente vai deixar você é paia, beleza? Vocês sabem mesmo Você é paia Não deixa paia Enfim Temos madeira E tudo mais que podem precisar Pega o barquinho aqui, ó E aqui a gente vai arrumar ferro Eu espero Ô, galera A carma é, mano Olha, um já foi Vocês vão virar história também Vocês vão virar história também Vocês me deixem em paz, cara Eu ganhei um UFC Ah, não Ah, não Ah Olha, bonitinho O morcego mudou de textura, né? Não lembrava disso Olha, pegamos o ferrito também Um pouquinho de carvão também vai ajudar Porque querendo ou não Tocha é importante Esquentar o que a gente está cozinhando também Ô, mais ferro Nem tinha visto Boa Olha, honestamente Eu não sei se nessa versão Os mobs estão dando mais dano Ou é porque eu não tenho armadura Mas está um pouquinho mais difícil, hein? O que na real eu acho ótimo Parei como nós somos trabalhadores natos Vamos tentar sobreviver aqui, né? Pelo amor de Deus E logo mais vamos fazer nossas ferramentas de ferro Na real Eu estou com uma ideia Será que a gente consegue Ser literalmente A última pessoa A morrer pela primeira vez aqui no servidor? Nossa, que bonito, cara Ô, que bonito Que bonito, viu? Pelo amor de Deus Uh, mina abandonada Bom, deixa eu lançar uma fornalhinha aqui Vamos deixar esquentando os ferros Aqui, ó Perto do melhor do mundo do Minecraft A fornalha E a bancada de trabalho Aí logo em seguida Vamos pra aquela mina Pô, existe um mundo que eu acho Uma baçã dourada encantada já Isso é ótimo Prontinho Esquentou tudo Quebra, 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 tome Picareta é o mais importante Na real Não Vou fazer um peitoral E nada mais É que assim Existe um mundo Que a gente ache ferro lá Ou alguma armadura Ou quem sabe Uma ferramenta Não sei dizer Olha, tem mais ferro aqui já também Deixa eu tentar descer sem tomar dano Nossa, aqui tem muito ferro É a mina recheada de ferro Eu acho que não chega a ser uma veia de ferro Porque a veia tem minério bruto também Tem várias coisas assim Dá pra achar até poucos de ferro, eu acho, numa veia Mas que aqui tem muito ferro Realmente Só minerando esse cantinho já temos 21 ferros Já dá pra terminar nossa armadura, literalmente Pô, quer saber? Vamos esquentar sim 30 ferros é bastante Vai valer a pena Olha, 30 ferros Vamos ver aqui, ó Capacete Bota Calça Picareta Machado E pá, eu quase não uso Então, por enquanto, eu não vou fazer, não Agora, finalmente Mina abandonada Uma coisa que eu tenho vontade de fazer Não agora, mas em algum momento aqui nesse mapa É usar os trilhos Eu sei que parece bobo, mas eu adoro eles Aí, como muito provavelmente Cada um vai ter uma casinha Um projeto a longo prazo Em locais distantes Interligar tudo com trilho é muito doido Opa Bom, temos um spawner Ótimo Vou deixar um recadinho de Vamos fazer uma farm aqui Traço web Por causa que Eu quero fazer uma farm aqui Vai ser bom pra todo mundo Inclusive pra mim Bom, dos itens que tá aqui Honestamente, eu só quero balde E do que tá aqui Eu só quero a etiqueta Pra depois ter um mequetré Na real, mais uma Eu quero ter dois pets nessa série Vou pegar essas pedras com músico Porque a gente vai usar elas Prontinho Meio pé que acho que é o suficiente Deixa eu ver se tem mais áreas pra explorar Poxa, achei um caminho pra descer aqui Que é bem bom Mas eu quero ver a mina abandonada Que pra cá tem mais parte Ah! Tome É, fim da mina abandonada Isso me fez perceber Que eu não fiz um escudo Pegar uma aguinha Agora tamo bom Temos água Escudo Armadura e comida Olha o Creeper Onde ele tá Ih, sobreviveu Uh, por falar Ele sobreviveu Olha esse diamante Que tem aqui Caraca O Dino falou Ah não Sei lá porquê Bom, achamos aqui Mais quatro diamantes também Uh, tem mais que quatro Já temos diamante Ah, você tá zoando Já temos diamante Suficiente pra muita coisa agora Bom, o Creeper derrotou os homens pra gente Nossa, que sorte é essa Temos doze diamantes Aí você pensa Mas só doze lá, Jota? Não Porque eu lembro que tinha um aqui, olha Treze E pô, com essa sorte que eu tô Deixa eu dar uma última olhada aqui nesse lago Que a situação aqui tá boa, hein Bom, acho que acabou Mas aproveitamos pra pegar a redstone Que a gente vai usar hoje E tem mais um pouquinho de caverna aqui pra explorar Não vou mentir que não tava nos meus planos Ficar explorando caverna Mas, pô Se eu tô com tanta sorte aqui Eu tô falando Se eu tô com tanta sorte assim Eu acho que vale a pena aproveitar E ó Mais ali E mais ali Vamos ver aqui Boa, tem bastante Deixa eu pegar esse diamantinho aqui Pera, tive uma ideia Dá pra fazer a conta de jeito mais fácil Ó, quer ver? Dropei quatro pro peitoral Cinco pro capacete Oito pro peitoral Acho que eu falei alguma coisa errada Mas eu tenho três pra calça Então falta quatro Mais quatro diamantes E vamos ter uma armadura completa Os dinos acabaram de fazer armadura de ferro Só pra zoar Só pra zoar Vou mandar um rei Olha esse cara Mais um diamantinho aqui Uh, boa Então, agora dá pra fazer a armadura completa Eu ainda tô mais forte do que eu tava planejando pra mineração de hoje Vou dar uma última olhada aqui nessa caverna Já que ela tá boa Só pra ver se eu tenho a sorte de fazer uma picareta e uma chata de diamante Mas se não tiver, tudo bem Uh, quase que eu caí nessa lava, hein E olha Eu dei toda essa volta pegando diamante E voltei pra onde a gente achou nosso primeiro diamante É que nem aquele ditado, né O mundo da voltas Uh, lula brilhante Pera que eu preciso É que o meu inventário tá cheio Então depois eu pego lula brilhante Pô, a real é que nem espaço pra diamante eu tenho Quer saber? Essa mineração já foi boa Vamos pra casa É, o chato é que, né O vamos pra casa pra vocês é um corte pra mim Eu tenho que sair mesmo Eu tenho só que subir aqui Ah, tamo aqui de volta na vila E eu acho que já dá pra começar os trabalhos Mas como o meu plano é fazer uma vila pra todo mundo aqui Deixa eu perguntar uma coisa pro meu mano ali Oba Que espécie de porta é essa aqui, cara? É pro cara aqui não fugir, né Ah, mano, tá brincando com a minha cara, véi Por que tu quer com cartógrafo, Zé? Mano, geralmente esse cara aqui é o que tá vendendo o novo mapa da nova estrutura O Monumento do Oceano? Nossa, LG, esse aí é 1.8, véi Você me deixou até desconfortável aqui, mandando uma dessas Tá, então qual que é o nome da nova estrutura? Trial Chamber Em português, por favor? Eu não sei, eu não sei Eu não sei o nome dela em português Melhor, ó, vem cá rapidão Calma aí, deixa eu só me livrar dessas tranqueiras aqui Ó, você tá afim de uns banner vermelho e amarelo, não? Dá pra você abrir um McDonald's, véi Tô bem, obrigado Ó, deixa eu te perguntar uma coisa Não sei se você tá ligado, mas eu tô trabalhando agora Pra reformar toda essa vila Pra você ter uma vibizinha, a vila do Irmandadinho Que todo mundo tinha tudo que precisava pra morar, lembra? Uh, maneiro, e aí? Você tem que morar aqui, Zé Onde você vai morar aqui? Eu tenho que morar, eu sou obrigado Você pode morar em mais lugares Mas você tem que morar aqui também É porque eu quero fazer uma vila pra todo mundo se ninguém morar aqui Ah, justo, justo, justo Pô, eu posso morar nessa parte de baixo aqui, o que você acha? Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver a vista que você vai estar muito isolado Porque o cara vai se isolar, nem começou Já vai se isolar, cara? Não, maneca, eu posso fazer tipo um portinho aqui, ia ficar legal, não ia, não? Deixa eu ver... Ó, é o seguinte, você tem que fazer uma casa que pegue esta área e ali embaixo, então Tudo isso? Não, aqui é a sua casa, ele é o seu porto Ah, tá, tá bom, ok Ô, você não tem esmeralda, não? Tenho, quando você quer? Sério? Sério? Você não tem? Sim, tenho Eu tava numa mina abandonada, quando você quer? Todas Ah, não tem nenhuma, você tava curioso mesmo Tô me junto Tinha, eu saio daqui, cara, eu te odeio Mano, vim aqui na casa do... Na casa do Dino dormir pra ficar de dia Ih, sumiu Não, mas tinha um arco-íris aqui porque tava chovendo Eu ia mostrar pra você, mas não tem mais Toma uma patada Bom, querendo ou não, agora eu preciso achar um localzinho pra chamar de meu Só pra não pegar uma casa muito sem espaço ou algo ruim Eita, freio lá, ó, creepyp Calma, corre, 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 corre Toma, corre, 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 corre Foi, eu tô precisando pegar essa daqui Por causa que ela tem dois andares e tem um espacinho legal Então, cama, a bancada de trabalho e a fornalha Agora o primeiro baú, pode ficar aqui Não sei porquê, mas eu quero mais uma fornalha E guardei tudo que eu não tô utilizando Deixa eu ver qual que é o local mais perto daqui Pra lá Vamos pra lá, porque eu vou pegar mais madeira também E aí a gente finalmente vai poder começar o nosso projeto Nossa A cara dos MLG, tome E olha que doideira Daqui dá pra gente ver uma ilha cogumelo que tem lá longe É que pra quem não tá ligado ainda nos mods do Minecraft Você que não conhece os mods Além desse mod das sombras Eu tô usando o mod que deixa a gente ver um pouco mais longe Só pra tirar a graça um pouco Esse é o mais sem o mod das sombras Fica até feio, né? E esse é sem o mod de ver longe Não dá pra ver nem a vila direita ali, ó Mas vamos combinar aqui Assim tá legal, mas... Assim tá bem melhor, né? Enfim, deixa eu pegar minhas arvritas aqui Vou pegar o suficiente pra gente ter um pack de madeira Eu acho que isso vai dar e vai sobrar pra tudo Que a gente precisa pra fazer hoje E também não fica muito pra gente replantar a árvore Porque pra quem não tá ligado Eu curto replantar as árvores depois que eu quebro Prontinho, exatamente um pack E agora é de boinha A gente vai replantando as árvores Pra quando a gente precisar demais Ter de onde pegar Prontinho Essas madeiras vão ser bem úteis Mas outra coisa que é muito importante pra esse projeto Vai ser pedra De preferência, obviamente, pedra lisa Mas como é muito cedo pra ter toque suave Eita, mostra que eles são da meia Vocês viram? Eu acho que o mais prático é só Quebrar um montão de pedra aqui mesmo Então, por segurança Eu vou colocar uma tocha aqui E vou me tampar pra não vir nem um mob E vamos ficar quebrando várias pedras aqui Mais ou menos assim É, minha picareta quebrou E deu pra pegar mais ou menos isso Deu 3 packs e 24 Deixa eu quebrar aqui agora, né? Bom que já tem uma aguinha pra sair Porque agora eu vou fazer uma picareta Pra começar a fazer O nosso templo dos desafios Tem uma folha voando ali Sobe mula É isso Pra ser humilde, ela sendo mais goles nessa vila Enfim, boa tarde Deixa eu voltar aqui pra minha mansão Opa, moço Bom, lançar uma picareta nova E agora a gente pode começar o nosso projeto Deixa eu só escolher o local Olha, ali é minha casa E aqui tem um buraco Uma parte que era pra fazer parte da vila Mas não faz Acho que vai ser aqui mesmo O meu plano é o seguinte Eu queria fazer que a construção fosse Como se fosse uma cara de creeper, sabe? Então a sala tem que ter tamanho suficiente Pra caber a cara de creeper E acho que só Então vamos cavar aqui primeiro Olha, curiosamente A luz do sol Quando tá de manhã Vem literalmente aqui na sala Que a gente cavou Por isso que eu tive que fazer outra picareta, tá? Bom, tava pensando Que bem aqui na parede, ó Mais ou menos aqui é o meio Eu tenho duas opções Fazer a cara do creeper assim Ou fazer com algumas escadas Por exemplo Escada aqui Aqui Aqui, aqui Mas honestamente Eu acho que eu curti mais fazer com bloco sólido Assim Então já que vai ser assim, ó Vamos pegando os pedregulhos que eu tenho aqui As pedras lisas e vamos tirando tudo que não é pedra lisa aqui Dá pra acabar aqui, né? Dá Nossa Se for de superfície ia ficar muito paia Fiz alguns caminhos aqui também Pra gente ter como andar por aqui sem cair E agora a gente vai substituindo aqui tudo E aqui vai ser o termo do desafio Obviamente ele não tá nem perto de estar pronto Ainda tem mais coisas pra mudar Mas tem que fazer um passeio de cada vez, né? Pronto Toda a sala agora está só com pedra lisa Opa Assustou? N, N Ah Obrigado Me dá umas patatas Obrigado Bom, agora meu plano É deixar esquentando o resto de pedras Colocar um pouquinho mais aqui também Pra gente ter bastante tipo de pedra Eu quero ter pedra lisa Tijolo de pedra Talvez alguns tijolos de pedra rachado E a pedra com o músico Eu tenho que pegar na nossa casa lá agora Deixa eu ir lá Eu quero ter bastante variação de bloco Por sinal Eu vou fazer uma tesoura Eu não sei se vocês conseguem ver Mas lá no fundo Tem uma floresta Vou aproveitar que eu fiz essa tesoura E a gente vai lá pegar um pouco de vinha Porque ela combina totalmente com a ideia da nossa construção E eu acho que vai dar um grado Olha só que da hora aqui, mano Nossa, com o mod das sombras Tudo fica mais legal Mas enfim A gente veio aqui pra pegar vinhas Então Pronto, vamos embora Nossa, pelo amor de Deus Imagina que ia pegar uma só, né Vamos levar pelo menos, sei lá Acho que um pack é o suficiente Porque eu posso colocar na parede pra crescer mais Vou levar um pouquinho de folha também Prontinho Peguei bastante folha E bastante vinha Que por sinal a tradução mudou pra trepadeiras Doideira, né Vou levar um pouquinho de bambu também E agora vertamos pro nosso barco E vamos voltar pra vila O legal é que o caminho é bem pertinho Dá pra ir todo o caminho pelo rio Não precisa nem andar Caraca Ô, eu peguei lanterna pra trazer aqui Porque eu senti que tava escuro Mas não foi só eu que achei Tem até morcego aqui, cara Bom, mas tudo bem Trouxe as vinhas pra colocar aqui Pra ficar legalzinho Mais um pouquinho aqui Lampião aqui Lampião aqui E agora nós vamos fazer Tijolo de pedra rachado E alguns tijolos de pedra normal E o meu plano é intercalar tudo aqui Mas isso eu vou fazer mais na calma Vamos fazer de boinha pra ficar bonito Então, deixa eu trabalhar aqui com calma Toma, Creeper Pelo amor de Deus Toda hora Creeper, cara Por sinal, terminei a construção Se liga Eu tentei criar uma atmosfera Que quando a gente entra Seja algo misterioso A gente vem entrando aqui E tem a cara de Creeper Aí aqui é uma sala normal Não tem muito o que fazer aqui Tensei que colocar bastante tijolinho Pedra lisa Tijolo de pedra normal E os pedregulhos no chão O meu plano aqui é Vai ter dois baús E em cada um deles Eu vou colocar nove papéis Renomeados com alguma tarefa Seja fazer um beacon Deixa eu levar essas coisas pra casa Seja fazer um beacon Seja iluminar toda a vila Seja uma farminha de comida Ou alguma coisa troll Como fazer sem golem de ferro A questão é Eu vou chamar todo mundo Pra sortear algo E obviamente Eu também vou sortear algo Pra mim Porém agora então Eu vou pegar uma bigorna Fazer o papel Renomear as coisas E vou chamar o pessoal E vamos ver o que cada um deles E eu vamos tirar Já fiz a bigorna E já separei várias tarefas Um total de nove Vou passar bem rapidinho Vai ter que pausar O vídeo pra ler Vou fazer também Um liberador Um botão E agora nós vamos falar Com o mano mente Ali ali Ô mente Aqui ó Pelo amor de Deus Aqui é onde? Aqui ó Aqui na frente Boa ali gente Como é que você tá meu mano? Ah meio pobre Mas eu tô dando o meu jeito O que que você manda? Me segue Me segue Que você vai receber A sua missão da vila Que missão da vila? Eu não tô aqui pra trabalhar não Tô aqui pra sobreviver Zé é que é o seguinte Você tá ligado Que eu vou reformar toda essa vila Aqui pra todo mundo morar No local bonito Confortável E pênico Um spawn da hora pra nós né Ah foi você que roubou as coisas da vida E não tem nada pra eu usar aqui Entendi Porque eu não roubei nada não cara Pelo amor de Deus Ah rapaz Não então faz o seguinte Então se muda da vila Vai embora Você não vai ter mais missão não Então você tá expulso Então vai embora Agora é só pra contrair Eu quero missão Qual que é a missão Qual que é a missão Então você pode morar aqui Entra aí Eu não vou pegar 100 mil batatas de novo não Só pra avisar Não é mais fácil Entra aí Entra aqui Ó a última vez que eu entrei No lugar desse Vai logo Zé Pelo amor de Deus Rapaz Tá bom Que que eu faço aqui Cripe aqui ó Cripe não gostou não Ó achei maneiro Mas explode Não é Aqui é o templo da missão Eu tenho nove papéis aqui Com várias missões aleatórias Certo Eu vou colocar eles E o papel que vier Você tem que fazer Dúvidas Ok Não Eu espero que não venha Nada muito difícil Pode apertar já Não eu não coloquei Eu tava fazendo agora Calma aí Deixa eu colocar todos aqui Pode apertar Pode apertar LG Eu te juro Se eu tiver que coletar 100 milhões de alguma coisa Eu vou ficar muito revoltado As missões são só Pelo bem de todo mundo O que que você tirou aí 100 mil batatas né Armadura pra todos Ah isso é tranquilinha Ó então A sua missão é literalmente Fazer armadura pra todo mundo Mas não é tipo Armadura nederita mais encantada É só pra caso alguém morra Tenha uma armadurinha pra usar Pode ser de diamante Pode ser de ferro Só tem um encantamento básico Que tá ali Facinho né Pode deixar Eu tive uma ideia LG Se tu fizer de couro Se tu fizer armadura porca Ó Ó Tá bom Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos roxos Assim como o seu olho Você sabe que roxo é a melhor cor Meu olho é rosa O negócio vai ser bom Faz o seguinte Faz o seguinte Vai lá e chama mais alguém pra cá Tá bom Chama mais alguém pra pegar uma missão Eu nunca fui tão desaforado assim Tchau Tchau Mulher rosa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Chama outra pessoa aqui Viu Tá bom Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O mente te chamou Demorou tanto que tá de dia Ô LG Você dá licença aqui Que eu tô com problema De tosse Entendeu Eu tô doente Dá uma tosidinha pra nós Então Nossa A cara tá foda Ó Me tira uma dúvida A cara é que foi genuíno Enquanto você ainda consegue Me tira uma dúvida Eu tive que colocar linha aqui Pra vir a parar de crescer Como é que faz pra parar? Ué Você corta com a tesoura Não dá não? Tenta aí Deixa eu ver Ué Não vai Eu não sei o que eu fiz de errado Se é do Minecraft Mas não consigo Ué Normalmente era assim né Então Mas não vai Eu tive que botar a linha Enfim Ah pô Você me chamou pra isso? Não Não Aproveitar né Que você é tão velho Você deve saber tudo Que já teve no Minecraft Enfim Entra aqui na sala do Creeper Aqui ó No templo dos desafios Certo E aí Bonito Obrigado Obrigado Fila amor de Deus Obrigado Você é muito bonito Creeper Parabéns viu A harmonização facial ficou legal hein Eu tinha feito o rosto dele errado Daí eu fui mostrar pra alguém Eu disse Falou Tá errado o rosto Tá torto Agora tá certo A gente fez o menor a boca Mas enfim Como você sabe Eu vou reformar a vila toda E blá 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 E todo mundo pega uma missão Porque é da hora Pega a sua missão Depende Calma lá ô Missão que missão Como assim Calma lá Então Dessa primeira vez As missões vão ser amigáveis Como sei lá Fazer estrada Armadura pro pessoal Plantação Pegar itens Mas no futuro Vai vir as coisas complicadas Mas agora coisa de boa Não, não, não Não quero não Muito obrigado pelo convite Você vai ter que se mudar Viu Você vai ter que se mudar Por quê? Porque é a regra da vila Que regra Quem que colocou regra Não tinha regra Eu Exatamente agora Depois que você pegar o papel Não tem mais a regra Mas tem que fazer uma regra Nossa que cala pilantra Vé Onde é que eu pego Nesse rejetor aqui Só clicar no botão Eu posso ver o que tem dentro Não é trap não Na LG Como que eu vou fazer trap Eu nem armadura Tenho direito Cara Então fica na frente do rejetor ali Mas o papel vai vir pra mim Você que vai pegar Você não pode pegar o papel? O papel é seu Ah tem cara de trap hein Se for trap Eu te dou um bilhão Vem pra mim O que que é Luiz? Eu não vou contar Você vai ter que ver no vídeo depois Ah Zé Conta aí Pelo amor de Deus Ah Pior que faz sentido hein Legal É só isso Pode ser qualquer coisa Ah então é da Trashamber Toma É o que escrevi os papéis Eu sei Ah pode ser qualquer coisa A real é que eu não sei o que tem lá Então o que você quiser Ah Vai trazer bloco no chão Não pode ser pedregulho da parede não Olha Zé Você é paia viu Oi esse pão aqui Eu peguei lá nos copos da Trashamber Olha Zé Tomara que quando você vá para a Trashamber Começa a tossir de novo Tá bom Sai daqui cara O cara paia mano Tá eu vou pegar Tem tempo pra fazer isso ou não? Não Quando você quiser Contanto que pega Alguma coisa legal Já tá ótimo Tá bom Daqui a dois meses eu volto Valeu LG Tá bom Tchau velho Pelo amor de Deus O que é? Ele é o Geraldo É Então leva ele lá Quero ver então Nossa senhora Tem laço? Será que dá para puxar ele no laço? Não sei Eu não tenho Acho que dá A gente vai empurrando Nossa Geraldo pelo amor de Deus Ah ele não vai subir aqui Geraldo Dá um pulinho aí Geraldo Ó Dá para o Gino Dá um tapa nele E corre lá para dentro Não dá Duvido 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 O que você me dá? Se tu sobreviver E ele descer lá embaixo Eita Ele ignorou Olha isso Ele ignorou Ele não liga para a sua existência Chega ali e dá um abraço nele Não peraí Vem pegar a missão primeiro Entra aqui os dois Entra aqui os dois Tá bom Tá bom Tá bom Vai Esse aqui é o templo Templo dos desafios No futuro vai ter mais desafio Para a gente fazer aqui na vila Mas a princípio Como vocês sabem Eu estou pegando toda a vila Para reformar E tornar um local legal Para todo mundo Para ele sobreviver Quando morrer Então acaba para renascer E tudo o que quiser Todo mundo está pegando Uma tarefa para fazer Dessa primeira vez A missão vai ser uma coisa fácil E divertida para todo mundo No futuro eu não sei É isso, dúvidas? Eu acho que O Geraldo pode pegar Um adjetivo também? Pode Ele já tem Ele já tem Verdade Ele já tem Papo reato, Dina Qual que é? É de proteger a vila Ou é? Ah, boa, boa, boa Enfim, gente Aperta o botão Um só Vai ser a missão de vocês dois Vai ser ali Ih, ai eu sou azarada Ih O que que vem? Até amanhã É, vocês são azaradas Vocês tem que fazer um bico Para a vila Ah, beleza Não precisa ser agora Hoje Tentei fazer O mais próximo possível Mas coloca no local bom Então tá bom Tchau 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 Tchau, Geraldo Nossa, ele te desce Vai ser tão legal Pelo amor de Deus Não queria você pular nele Meu Deus Não, sai daí Ué Então tá Não faz isso Pelo amor de Deus A gente precisa de chusper Não faz isso Pelo amor de Geraldo Eu tava percebendo aqui Fala, senhorão Bom dia Como é que você tá Tá bom? Tá bom então Eu tava percebendo aqui Que ontem Eu fiz essa sala aqui Do Creeper Que é o Tempo dos Desafios Sortiei desafio Para todo mundo E adivinha quem não pegou Nenhum desafio Isso mesmo Essa mula aqui Então Come meu último pão E vamos sortear algo Para a gente Iluminar a vila toda Não, esse aqui eu não quero não Vamos sortear outro Farm de XP Ah, gostei Pô, ninguém falou Que não podia trocar o desafio Ninguém nunca Depois eu ilumino a vila toda também É que eu acho que agora Uma farm de XP é mais necessária Querendo ou não Como eu quero reformar Toda essa vila aqui Deixar ela segura Iluminada Com itens encantados E tudo mais Que eu preciso Ter ferramentas boas Vai ser legal E pra isso eu preciso de XP Não, não Outra coisa que eu preciso É comida Eu tenho 14 maçãs Meu Deus Será que dá pra colher As plantas aqui? Vamos ver Será que não tem quase nada Pô, quer saber? Eu tô com plantas Opa, boa tarde Com esse plano nosso Eu vou conseguir ter Mais comida Pra poder fazer A nossa farm de XP Primeira parte desse plano É dar uma zanzada Aqui pela vila E vamos colher Todos esses trigos Que estão plantados Tá, eu colhi duas plantações Eu acho que tem uma terceira Aqui na vila Se eu não estiver errado Isso, ali em cima Eita, alguém colher Alguém colher essa aqui Inteira e não replantou Mas tá tudo bem Tá tudo bem Replanta aqui Pronto Depois vai ter o que colher Agora pra esse pouco Trigo que a gente pegou Eu vou fazer pão E agora a gente tem 14 maçãs e 5 pães Vou pegar o meu barquinho Na real Vou pegar uma cama também Vou fazer mais uma Picareta de ferro Porque a minha tá podre E agora a gente vai pegar Nosso barquito Vamos até outra vila E vamos pegar comida lá Aí a gente vai ter comida Pra fazer todo o nosso Objetivo de hoje Então é sem barra Por sinal Pra você que tá curtindo Minecraft Survival Não esquece de entrar Na playlist aqui Na edição do vídeo Lá você vai poder ver Todos os episódios E aproveitar ao máximo A coisinha boa Minecraft Survival Pelo amor de Deus Ah, se inscreve Pelo amor de Deus Bom, agora basicamente É uma andada de barco, né Não sei se vai ser longe Vai ser perto Mas meu plano é andar Até achar algo Olha que legal Nossa casa lá atrás Olha, eu ainda não cheguei Na vila Mas eu queria gravar Essa parte Olha que da hora Eu tô no meio da jungle Aqui, tá mó escuro Tudo tem reflexo Não sei Eu só achei muito legal E eu queria mostrar Bom, se eu não tiver errado Ali é um portão abandonado E bem, ali é uma vila Porém, pela minha segurança Deixa eu dormir rapidão, né Pra ver se não tem nenhum creeper aqui, né Porque pelo amor de Deus Não, tá no seguro Quer dizer Ali tem um E ali tem outro E ali tem mais dois Mas aqui não E olha, essa aranha Tá com algum efeito A partícula é rosa O que será que é? Os efeitos mudaram as cores, né Comenta aí se alguém souber Qual que é esse rosinha aqui De qualquer forma O efeito que eu quero agora É não passar mais fome Então tamo aqui numa vila aí Pera aí Ah, nem ferrando Nem ferrando What? Ele fica com medo Oi, boa tarde Eu nunca tinha visto um tatu Ai, que bonitinho Ele come? Toma um pão Toma uma maçã Eu não sei o que fazer Deixa ele aí Boa tarde, cara Ai, que fofura Bom, tem várias plantações Largadas aqui pela vila Mas a real é que eu queria ver Se tem bloco de trigo Largado aqui E tem Boa Pô, e aqui é uma vila da savana Que é um dos aldeões mais legais Essa árvore aqui Mas enfim Acho que alguém já veio pra cá, talvez Mas na minha opinião No Minecraft A vila mais legal de todas Dos aldeões É o da Jungle Ele tem várias vereções bem legais Mas por sinal Já que tem um sinal aqui I-O Se inscreva I-O Que isso? Escama de tatu? Então ele só troca do nada as escamas? Bom, enquanto eu procuro mais trigo Queria comentar também que Nesse servidor aqui Nesse mapa Eu gostaria de adotar um cachorro A gente quase nunca tem cachorro no Mine Eu sempre só tenho gato Mas eu queria ter um dessa vez Aí que me incomodava o fato De só ter um tipo de cachorro no Minecraft E agora que tem vários Eu acho que fica muito mais legal Que nem o gato Que tem vários Por que eles tão conversando ali embaixo escondidinho? Deixa eles lá, vai Por falar em vários Agora eu já tenho o suficiente pra fazer pães E olha, se eu precisasse Acabei de ver que tem mais uma vila ali, olha Mas eu vou deixar Porque vai que outra pessoa precisa Eu já tenho o suficiente agora Pô, 54 pães vai dar e sobrar Olha, mais um tatu que dropou coisinha Deixa eu pegar E deixa eu deixar aberto Pra ele poder sair também Olha, sobrou um pouquinho aqui também Pra outras pessoas Aqui querendo ou não Por mais que o mapa seja infinito Já que é Minecraft Vamos deixar as coisinhas de boiã pros nossos amigos também, né? Enfim, bora pra casa agora E podemos começar a nossa farm de XP Ah, e olha só Eu descobri como que faz a armadura de lobo No caso de cachorro, né? É com seis escamas Bom, eu vou guardar essas que eu já tenho por enquanto Que eu vou usar E como eu vou fazer uma farm de XP Eu preciso iluminar tudo lá certinho Para não ter nenhum problema Primeiro vamos Pode ser ali mesmo Vamos pegar um pouquinho de madeira Pra fazer carbão vegetal Pra ter bastante tocha E a área iluminada Pra nossa sorte O mais importante Que é o spawner A gente já tem A gente achou ontem Então se você não viu Vai na descrição do vídeo Pra ver tudo Mas a princípio Tudo tá se encaminhando bem Temos comida Temos picareta Vamos ter agora mais tochas E o resto é tranquilinho A gente vai pegando com o tempo Inclusive uma mesa de encantamento Seria bom Mas isso é pra quando a farm estiver ficando pronta Agora é pegar madeira E como vocês estão vendo Pegar madeira É tranquilinho aqui no Minecraft Survivor E já foi Mais um dia se inicia na vila Olha o zardão Que bonitinho Bom E como vocês podem ver bem aqui Já temos algumas madeiras Esquentando E virando carvão Vamos ter bastante tochas E aí é fácil Vamos lá pro spawner Prontinho E agora que temos tudo em mãos Tanto as tochas Quanto a picareta E um balde d'água Que vai ser útil E comida Podemos lá finalmente Começar a nossa farm de XP Como alguns de vocês se lembram Tem um aldeão ali Sei lá porquê E a farm de XP Fica exatamente No começo Dessa montanhinha aqui Na real Tem duas maneiras De chegar nela A primeira Indo por uma caverna E a segunda é o que a gente vai usar Que é cavando buraco Em algum momento A gente vai ter que ter Uma maneira fácil De entrar e sair daqui E eu quero fazer isso ainda hoje Então Por que já não fazer Um dos túneis que vai usar Acho que vale a pena E eu só vi as coordenadas De onde que tá o spawner É mais ou menos por aqui Bom Teoricamente É só eu cavar aqui Deixa eu só colocar Umas tochas aqui Olha E agora dá pra ir cavando Pra baixo tranquilo Ih Ah é Tinha outra né Esse tinha esquecido Pelo amor de Deus Cara Tá vamos cavar aqui Chegamos Bom Agora é simples A gente vai passar iluminando Tudo que tem por aqui Porque enquanto a farm Não tá pronta Eu espero que o spawner Não atrapalhe em nada E que não nasça mobs Em nenhum lugar Por aqui acho que está bom Vamos um pouquinho Pra cá também Por segurança E ó Tem bastante ferro aqui Se faltar De onde pegar pelo menos Pô Já que tem um endemora aqui Por que não né Ih Nem dropou a pérola Que azar Pô Eu jurava que ia dropar Cara Fiquei chateado Tá Aqui tem um outro spawner Deixa eu iluminar aqui Urgentemente Olha aí ó Já tá sendo atacado aqui Karma E foi Ah Bom Tô quase morrendo Mas deu tudo certo Aqui não tem mais spawner Não sei se eu que quebrei Ou pra outra pessoa Mas não tem Um balzinho Nossa Perfeito Tocha Carvão O resto eu não quero Mas a gente achou Três ferros E literalmente No momento Que o meu machado Quebrou Perfeito Bom Já iluminei Todos os arredores E com isso Vamos poder Finalmente começar A fazer o spawner Bom Vou colocar um balzinho Aqui Aí eu vou colocando Tudo que é tralha Que eu não vou usar E olha quanta coisa pegamos Agora aqui tá uma alha limpa E a gente pode começar A fazer o nosso spawner E é bem de boa Ó Eu pego aqui Conto Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Toda essa área Eu vou ter que abrir a caverna Eu vou fazer Que é mais fácil de entender Tá quebrando aqui tudo de boinha E eu esqueci de botar pra gravar Mas tá tudo bem Você já sabe o que eu tô fazendo Então é tranquilinho Eu tô basicamente fazendo isso Tirando tudo que é tralha Ó o barulho novo Crocante, né? Não parece uma sacolinha De aquele colo de pão lá De papelão? Ó Mas parece folha também Ao mesmo tempo Eu diria que É um dos barulhos Enfim Como essa sala tem que ser Quatro pra cada lado Eu faço assim, ó Um, dois, três, quatro E daí aqui eu vou fechar na parede Por causa que o spawner Funciona da seguinte forma Ele vai spawnar mobs Quando tiver escuro, né? Obviamente A cada quatro blocos Então, por exemplo Ele pode spawnar Quatro blocos pra cima Pra baixo E pra cada um dos lados Seja norte Sul, leste ou oeste Então a gente tá abrindo Essa sala 4x4x4 Pra todos os cantos Inclusive pra cima E ela vai ficar Mais ou menos Assim Ficou bem legal, né? Agora tem quatro espaços Pra cada lado Pra cima E pra baixo E essa é a base Da nossa mob farm Pra ela funcionar Um jogador tem que estar Até 16 blocos De distância dela Ó Por exemplo Eu vou deixar a câmera Firmando ali, ó E eu vou ir pra longe Na real eu vou ir assim, ó Fica vendo Ó, tá vendo que parou De sair fogo do spawner? E conforme eu chego mais perto Ele volta A sair muito fogo Dessa distância aqui Já não nasce nada Então eu tenho que estar Mais pertinho dele Mas a primeira parte foi Que era fazer o buraco Então agora eu tenho que fazer Uma água infinita Que vai ser bem aqui Vamos pegar mais uma aguita E água infinita Aí aqui é simples Eu coloco água aqui E outra aqui E agora faz isso que virar Uma água infinita Todo mob que nascer Vai cair nessa água E vai vir pra cá Aqui nós vamos cavar Mais uma linha E outra aguinha aqui E tudo vai se resumir A este buraco aqui Porém, agora eu vou precisar De areia da alma Nossa, acertei Pois com uma areia da alma A gente vai poder seguir Pro próximo passo Que é fazer um elevador É, pra você que não sabe Quando você tem uma areia da alma E uma água em cima Cria uma correnteza Que joga todo mundo Que pisar nessa água Pra cima No caso, a mó baiada Vamos ver se alguém Quer jogar no mapa com a gente Tem uma areia da alma E vamos pegar pra nós Prontinho, eu tenho Essa areia da alma Eu preciso de uma Mas eu peguei duas por segurança Também vou precisar De duas cercas E algumas placas Tenho tudo que preciso Agora podemos voltar pra lá Uma doideira A gente teve que voltar pra casa Pra pegar dois blocos Literalmente Pronto Agora é fácil Aqui vai ter um corredor Na real, eu tenho uma ideia Mais legal Todos os zumbis que nascerem Vão cair nessa água Que vão cair aqui Daqui eles vão ser arrastados pra cá Aí, aqui vai ter uma areia da alma Aqui vai ter um buraco Aqui vai ter placa E aqui vai ter cerca Funcionou Bom, na teoria Tá tudo funcionando Vamos testar Ó, eu vou pisar aqui E eu não vou nem encostar em nada Pra fingir que eu sou um zumbi O zumbi vai encostar na quina Vai ser jogado pra cima E pronto Então agora é a simulação 3 mil que eu sou um zumbi Eu nasci Rar 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 Venho pra cá Na maior calma do mundo Se eu tiver gelo no futuro Eu coloco gelo pra ficar mais rápido Mas pronto Saiu pra cá Pode ser jogado pra cá Tranquilinho Eu e meus mano zumbis caindo aqui Tudo tranquilinho Ó, chegando aqui de boinha A gente vai vir E... Caiu Caiu A gente veio pra cá Vamos ser jogado pra cá Automaticamente também Sem encostar em nada A gente vai subir E boa lá Agora você tem que subir esse túnel O suficiente Pra quando o zumbi cair Que ele seria derrotado Então o próximo plano É fazer a área de derrotar o zumbi A gente vem pra cá Sobe aqui Tem que quebrar este E esse daqui Aí agora a gente calcula a parede Que é quatro pra cada lado Pra todos os lados E vamos fazer isso Vamos fazer uma nova picareta primeiro O que é mais importante Pronto Já marquei toda a área Que a gente vai usar Eu tenho que levar em conta Que hoje Eu quero fazer a farm ficar funcional Totalmente decorada Vai ser em outro momento Então deixa eu abrir esse espaço aqui E olha O meu planejamento Já tá rolando Eu terminei de limpar Essa sala aqui Vou colocar alguns baús aqui Pra gente poder ir pegando os itens E alça points Eu acho que o zumbi pequenininho Não passa por aqui Mas se passar Eu coloco laje E tá resolvido O meu plano É que os zumbis caiam bem aqui E a gente possa derrotar eles Então agora é só pegar esse túnel Terminar de subir ele com água E conectar tudo Tá bom Passou um tempo Teoricamente tá tudo certo Ó Eu vou colocar uma água Peraí Deixa eu colocar um bloco Só pra segurança Eu vou colocar uma água aqui Tá Consegui fazer aqui uma coisinha Que é água Teoricamente A gente vai subir aqui E deve ser jogado pra cá E foi Eu acho que tá tudo certo Agora só temos que testar E se a queda estiver muito alta A gente só troca ela Então Vamos testar Primeiro a gente cai aqui Agora a gente tem que tirar Todas as tochas Ah peraí Tem que fazer uma coisa também Tem que botar bloco aqui em cima Porque se nascer algum móvel Aqui em cima Ele vai ficar parado E vai impedir que nasça mais Ó começou No futuro vai ter vidro e tudo mais Mas por enquanto Isso daqui vai ser o suficiente Pra deixar escuro E os móveis vão nascer Você vê ó Bom Com isso nós descobrimos que A queda está muito alta Acontece O bom é que Solucionar o problema Da queda alta É até que fácil A gente sobe aqui tudo E volta pra cá Vamos ver se daqui já é o suficiente Tem mais algum zumbi vindo Na real Se eu estiver aqui em cima Não nasce zumbi Mas eu tive uma ideia Se eu preciso de zumbi Vamos chamar alguém Que entende disso Uma múmia Uma múmia Opa Ninguém falou mal de você não Tá Foi ele né O que você está vendendo Não peraí Zé Você tem trabalho a fazer Olha no buraco infinito Por quê Por que que eu cairia Uma casa de reforço Pra velho Por que que eu cairia Você é velho Mano Faz o seguinte Aí embaixo de você Tem um spawner Seu único trabalho É ficar aí Aqui na cerca Então tu faz Qualquer área Desse local aí Oxi Tá ok Tá bom Tô sem tocha Carma é Carma é Aqui é o seguinte Vou te explicar Eu fiz um spawner Mas eu fiz um spawner A olho Então meio que Os zumbis estão morrendo Quando eu cheguei embaixo Você fez uma farm Só que sem Ó É que você faz Sem tutorial Não sem tutorial Entendi mano Mas tá tudo certo É só o zumbi Negóciar aí Mas não Fica quieto aí Pra o zumbi nascer Nasceu alguém Tá bom Tá bom Já nasceu Acho que nasceu Nasceu Mas não caiu aqui ainda Ah tá chegando aqui Calma aí Esse aí não vai contar Esse aí não vai contar Esse caiu em mim O segundo contou Chegou vivo aí no segundo Vivo Vivo Dá um tapa Dá um tapa Pô pera aí LG Mas o que morreu de queda Dropou XP É porque eu bati nele Dá um tapa nesse aí É demorando Deixa eu subir mais um bloco Cinco tapa pra morrer Vamos ver esse aí De agora Vê esse aí Quatro Quatro Tem que subir mais Então pera aí Tá vindo mais Não tem não hein Cadê Acho que vai chegar Agora Vamos ver Três Mais um Agora 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 É um momento Você ainda tá aí Óbvio Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo E aí Três 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 Vai chegar um morto Calma aí Vou subir mais uma vez Vamos ver agora Caiu um saco de batata Ih Esse me bateu Não sei se vai contar Pera aí Tem que ser o próximo Dois Calma aí Calma aí Esse aí Dois Com a mão Tá vamos testar Subir mais um Só por segurança Dois Nossa Tá caindo vários Meu Deus Viu muitos agora Calma aí Tá Tudo morreu Último teste Agora Próximo que chegar Tá vindo Não chegou nenhum Aqui não nasceu 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 Deixa eu ficar mais pra trás Ó tá vindo Tá vindo Tá vindo Aqui Foi Ok Ih morreu Ah tá Entendi Então tem que ser E se eu colocar Uma slabinha aqui Então Eu descobri a altura exata Pra ter slab Agora Se tiver slab Agora Eu morri com a mão Mas eu acho que Eu vou deixar assim Porque a galera Vai usar a espada E de vez em quando Vai descer É um com armadura Também né É Então Cai uma placa Aqui Ah Normal Normal Drop azeite zumbi É o novo drop É o novo drop Da Trollshamber Ô tocolante aí Opa Bom E aí Por que tem essa cerca Aqui Achei nada a ver Viu Ah é pra marcar o meio Porque eu cavei Quatro pra cada lado Porque depois Você roxou um todo De vidro Entendi Entendi Mano Mas assim Você vai montar isso aqui E já deixar com mesa De encantamento E tudo Essa parte Então Eu não tenho mesa De encantamento O Dino tem Mano Talvez tu consiga Falar com ele Ou até pegar dele De repente Não é bom trazer pra cá Então Amanhã Você acha que ele vai deixar Ele tá acordado É Eu acho que não custa Mandar mensagem Né Mano Eu vou pegar e falar Que você deixou Falar que você falou Que podia Oxi Ô peraí A farm não tá aberta Não Vai embora Eu não terminei Estamos pegando um pouquinho De areia aqui Perto da praia E eu conversei Com o Dino Sobremesa de encantamento Ele falou Que tá na academia Fata dois exercícios Ele aparece Vamos ver Enquanto isso Eu fiz o seguinte Peguei um pouquinho De ametista Bem tranquilinho E agora Vamos pegar um pouquinho De areia também Com a mistura De ametista E vidro Nós temos Um vidro fosco E ele não passa luz E ele vai ser bem importante Enfim Temos que transformar Tudo isso aqui em vidro Então vamos pra casa Deixar esquentando E vamos arrumando O resto da farm Enquanto isso O que pode ser uma boa Depois também Colocar um carpete Aqui olha Pra não correr o risco Dos mobs caírem Bem no meio Do funil Que acontece às vezes E ser derrotado Né Mas como vocês podem ver A farm já tá funcionando Vamos colocar Aqui um bloquinho De diorito Um pouco do vidro Que já tá esquentando Tem aqui a bancadita De trabalho Ah na real Aqui pode ser a bancada De trabalho E vamos começando A colocar o vidro Aqui em tudo Aí a gente vai poder Olhar a farm E não vai passar A luz da tocha Pra lá Deixa eu pegar Esse daqui Tirar o som Porque aí pelo menos Fica tudo garantido Que não vai ter problema E por sinal Não dá pra ver A água por aqui Mas o importante É que a gente Sabe que tem água Acho que assim Tá bom de vidro O resto Eu vou deixar com pedra Mesmo A entrada pode ser Bem neste bloco Aqui Depois a gente pode mudar E a mesa de encantamentos Vai ser bem aqui Aqui vai ficar a mesa De encantamentos Toda hora é isso Eu já quebrei Oito picaretas De ferro Toda hora Deixa eu aproveitar E fazer uma espada Aí nós vamos pegar Um pouquinho de XP Coisinha boa Olha Massa Bom Aqui vai a mesa Aqui vai estante 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 Na esquina também Pronto Aqui tudo vai ser estante Agora eu vou trocar Este túnel aqui de lugar Olha só Tá começando a ganhar forma Temos agora Uma entrada E uma futura saída Aqui essa futura saída Vou fazer aquele escorredor Com a outra linha da alma Que a gente tem Pra poder subir rápido Então vai dar um certo Trabalhinho Mas eu vou fazer Aqui aos poucos Mas tá começando a ganhar forma E eu já tô tendo várias ideias Do que fazer Na real Deixa eu descer aqui Pra mostrar pra vocês Bom A primeira ideia que eu tive É A gente vai decorar aqui Obviamente Vamos vendo o que dá pra fazer Enquanto o Dino não aparece Vamos colocar a mesa de encantamento Aqui como a gente já tinha planejado Um pouquinho de carpete aqui E aqui futuramente Eu quero que tenha Uma maneira legal De vir pra cá Eu tava pensando em criar um trilho de trem Que fosse lá da base E que viesse aqui Bem rápido Aí sei lá Vamos supor que eu quero vir pra cá Mas não quero ir andando Por mais que seja perto Eu vou de carrinho Vou de minecart A gente vem pra cá E para aqui Também quero aumentar o teto Todo em um bloco Mas isso vai ser daqui a pouquinho Primeiro Eu vou terminar esse fundo da água Vou aumentar um pouco o teto E vamos ver se o Dino chega Eu também tive algumas ideias De como deixar o túnel em si mais bonito Porém Eu teria que ter muita ametista pra isso É E ametista é bem caro pra ter o bloco Bom Vamos vendo Por enquanto Vamos um passinho de cada vez Primeiro Vamos focar em subir toda essa água aqui Até nosso parça voltar E aí a gente vê o resto Gente Eu não ia gravar agora Eu não ia gravar agora Eu tô literalmente aqui Como vocês podem ver Tô arrumando a forma aos pouquinhos Arrumei o túnel Eu tô arrumando Eu tô arrumando as coisas Podem ver que não tá pronto Tipo assim Eu tô esquentando pedra lisa Pra fazer tijolo de pedra Tipo assim Eu tô quieto aqui Eu tô na minha Escutando música Fazendo minhas coisas O Dino só me mandou esse áudio aqui Donada Se liga Pô cara Pelo amor de Deus Não gravo tem que ser a gente A gente já tá indo pra casa Tá Pelo amor de Deus Eu vou esperar eles então Aí ó Olha eles ali ó Eles queriam gravar Eu tava esperando eles Mas eu terminei quase tudo Dá pra fazer bastante coisa nesse tempo Vocês vão ver junto com eles Não é aqui não Você acha que era aqui Era a entrada? Não Eu imaginei que não fosse Porque não tem nada Mas parece né A entrada é Onde tem as Eu me perdi Cadê? Oxi É que eu sempre venho aqui de noite Tem tocha Acha aí gente Pelo amor de Deus Tocha lá Aonde? Tocha lá Eu vi duas tochas aqui Ópio É ali mesmo É aí É aí Um é a entrada E o outro é a saída Tem como eu sair pela entrada E entrar pela saída? Não Vem lá Sai Deixa eu ir primeiro Ai Sem brigar Tem todo mundo Todo mundo pra vir Eita Tcharam Esta é a nossa nova farm de XP Gente Essa sala que era tudo Só é pedregulho Foi o tempo de vocês chegarem E fiz isso Beleza Beleza Mas é a farminha de XD? É que XD é mais legal que XP né Mas então Como que funciona Vocês só ficam aqui Normal Depois eu vou decorar Lá embaixo também O zumbi vai nascer O zumbi tendo na contramão Ele tá na paz de Cristo ali Ele tá no tempo dele Era pra ele ter ido pro outro lado Pro buraco Como que ele fez isso? Aí ó Aí ó Agora foi Caraca Ele vai subir um montão E vai cair com esses parça aqui Ah Olha só derrotar o parça Ou é dois tapas com a mão Ou uma espadada Mas não é igual Aquelas formzinhas Mecletrefe Que eu sei que outros participantes Fazem aí né Não, não, não Essa aqui é boa Ó Dois tapinhas com a mão garantido Ou uma espadada Ó Tome É dois tapinhas com a mão Porque você errou a conta? Não É porque se for ser Um tapinha com a mão Eu tenho que fazer um meio bloco aqui E eu acho que assim Fica mais bonito Ah E também se você for com a espada Você pega vários mobs de uma vez só Calma, eu pego um só Então E vai usar a mão? Pra quê? Pra quê? É verdade Ele tem um ponto Tá Vocês trouxeram a mesa de tratamentos? É lógico Aqui ó Até eu trocar pra ti Eu ia colocar ali no cantinho Mas eu não tinha certeza Eu imaginei que esse bloco Que era pra ela Exatamente Dá licença Pelo Nordoso Tá bom Obrigado Agora tem que botar as instantes Cadê? Vocês trouxeram? Não Não, você pediu só a mesa? Ah Dá a mão e você tem que abraçar Pelo amor de Deus, gente Não é pra todo mundo isso aqui, galera Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vocês trouxeram não, né? É o machado? Eu quero É meu? É meu? O machado é meu? Pode ficar, pode ficar Eu encantei muito Ah, tá bom Eu não esperava A gente que tava zoando A parte do machado Não, nada Presente Eu coloquei uma torta ali atrás Não vai pôr na bolsa ali, não? É que eu não tenho madeira aqui pra arrumar Não, ali não vai pôr na bolsa agora Mas deixa eu ver se tá nível 30 Mano Vocês tem lápis lazulha? Eu vou encantar o primeiro item Não tenho Entendido Mas é lógico que eu trouxe aqui, ó Tudo pra testar essa carne Cadê? Nossa Foi a primeira vez que eu peguei lápis lazulha na vida, sabia? Até liberou os craft Vou até fazer um craft novo aqui, peraí Ô, também é pra você, cara Ô, muito obrigado Você quer um também? Ah, você já tem um Ô, mas agora Já foi Oxe Oxe Vai ficar aqui agora Vai ficar aqui agora É o Frederico É o Frederico Mas calma LG, LG Eu quero saber uma coisa Mais ou menos em quanto tempo a gente consegue um nível 30 nessa farm? Poxa, boa pergunta Não testei ainda não Acho que não demora não, cara Por causa que eu fiquei aqui muito tempo E eu não fiquei derrotando os mobs E o Frederico vai de arrasto Não, Frederico Ele gosta de virar no perigo Frederico, venha pra cá Que isso, Frederico? Bom, mas de qualquer forma Eu não vou ficar esperando pegar nível 30, não Eu vou esperar um pouquinho Mas eu vou encantar de uma armadura de diamante Então, por agora Gente, obrigado E em breve vou fazer um jeito de vir pra cá mais fácil Mas sempre que precisarem A farm é de todo mundo, tá bom? Tá bom Fechou Muito obrigado, viu? Só faz uma forma de encontrar ela mais fácil Que ficar caçando tocha no chão é meio complicado, tá? Eu vou fazer um pilar de pedra, beleza? Beleza Frederico Cuida bem dele Frederico pra você também Serem bem-vindos a mais um dia de Minecraft Survivor E eu desenvolvi um sistema Pra gente poder contabilizar quantos dias já foi Ó, a gente vem aqui em casa Pega uma placa no baú E nós vem aqui com o nosso sistema automático Bom, como vocês sabem Ontem era o dia 2 Então, apaga aqui, põe um 3 Aí ó, dia 3 Facinho, né? É quase automático Por sinal, esse um montão de vinho aqui na parede de casa É aquele episódio de bastante vinho no dia anterior Que por sinal, se você não viu Vai na descrição pra não perder nenhum episódio de Minecraft Survivor Mas nós tínhamos usado, literalmente, pra cá Pra nossa farm de XP Eu usei vários blocos com vinha nela Por sinal, vamos ficar aqui um tempinho Que eu queria chegar no nível 30 E encantar toda a minha armadura Ó, eu coloquei a nossa galinhazinha aqui Pra ela não ir pra lá e ser atacada, né? E agora é fácil Vou pegar essa XP aqui E vamos juntando a XP que quer ir aqui E vamos encantar a armadura toda E eu acho que eu vou começar pelo peitoral Que tá vindo com proteção 4 Uuuu Olha que satisfatório Nossa Pô, mas quer saber? Eu não vou encantar minha armadura, não Eu mudei de ideia Boa, nível 30 Olha, eu vou vir bem aqui, olha Aqui atrás Porque aqui tem a descida pra nossa caverna Que a gente usava antes Pô, super nada a ver Mas olha que legal A lava refletindo no meu balde d'água Mas enfim Eu vim aqui onde a gente achou diamante No primeiro dia de todos Porque eu quero achar mais diamantes Quero achar especificamente 3 diamantes Ah, então tá, né? Pô, ali tem mais Eu vou pegar Mas é que a minha ideia é usar esses 30 níveis Pra simplesmente encantar uma picareta Já que hoje eu vou fazer a minha casa Eu vou precisar de bastante bloco Se eu não der a sorte De pegar um encantamento bom na picareta Nossa, eu tô afeito pra hoje Imagina eu pegar um toque suave da vida Bom, eu não tô vendo mais nenhum diamante aqui não Pra ser sincero Esse mapa aqui Ele tem muito Olha isso Ele tem muito diamante É surreal Mas faz tempo que eu não vejo um mapa Que realmente é tipo assim Onde eu vou Tem diamante Eu precisava de 3 diamantes E já estou com 10 Então vamos pra farm de despegatar ele Porque eu preciso fazer meus ferramentos Pra fazer minha casa Pra eu ter um local seguro pra dormir Poder ter pets E ter comida E também fazer o principal Que é começar a trabalhar na vila Nossa, a mão baiada tá insana aqui Prontinho Volta pra farm de XP Tampar ela de novo Pô, eu vou ter que subir pra pegar graveta Tá bom Pega a árvoreita aqui Pelo amor de Deus Tome, 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 tome Replanta Agora a gente vem e Pula na farm Graveto Picareta de diamante Machado eu já tenho Que eu te não me dou de presente Pô, deixa eu aproveitar Fazer uma pá E já que tá sobrando Vamos fazer uma espada também Aí essas outras Vamos deixar aqui Pra caso alguém precise em algum momento E agora a gente vem aqui E Nossa, eficiência 4 E dura Nossa, tá muito bom Tá muito bom E também vou deixar lápis na azul aqui Caso alguém precise E os diamantinhos Pô, pode ficar com o barco, viu Deixa eu fazer outro barco pra mim Já que a galinha pegou esse Com isso, irmãos Podemos ir pra casa E começar agora A planejar a nossa casa Finalmente A nossa casa aqui em Minecraft Survivor Vai ter algumas ideias Bom, o primeiro passo aqui Eu quero ser de uma casa bonita E que ela tenha todas as bancadas do jogo Menos a de encantamentos Porque já tem ali Tendo todas as bancadas A gente vai ter como fazer Comida Pedras E outros blocos esquentados fáceis Portador de pedra E possíveis outras bancadas Que a gente vai utilizar O meu plano com isso tudo É que na nossa casa A gente tenha tudo O que eu preciso Pra poder trabalhar Na reforma da vila Afinal Pode parecer doideira Mas todo dia Nós estamos fazendo algo No primeiro dia A gente fez isso O templo dos desafios A Unite deu missão pra todo mundo E no futuro Dá pra expandir mais ele No segundo A farm de XP Que vocês já viram E hoje Eu queria ter um local pra morar O problema é A primeira parte disso Eu tenho que decidir Aonde Bom, deixa eu aproveitar Primeiro também Que essa plantação Tá tranquilinha aqui Toma A galinha veio pedir uma semente Eu dei, tadinha Boa, porta pra cá Pães E agora eu tenho que decidir Aonde vai ser a nossa casa O que eu não esperava É que Enquanto procurava o local O Apu me chamou Lembra que eu passei Uma missão pra todo mundo? Ele terminou a dele Se aproxima aí Chega aí Chega aí Fala Terceira idade Tudo bom? Ah, olha só Eu fiz uma pontezinha aqui Pra nova estrutura do jogo Viu? Se você quiser dar uma zoiada Mano Sinta a vontade Eita É aquela Câmara dos desafios Nossa Toma a tradução simultânea Toma E por que no papelzinho Você colocou trial chamber Hein? Porque eu não sabia Não O pessoal comentou Depois falou que a gente era burro Daí comentou Pra gente a resposta Como é que é o nome em português? Fala de novo Câmara dos desafios Câmara dos desafios Negócio feio, hein? Bom, enfim Você tinha me dado esse papel aí Pra gente entregar um item Da Câmara do desafio Certo? Aham, aham Tá aí, ó Essa é eu Uma clava? Mas... Não, calma Não bate mim, não Mas peraí Cadê as outras? Como outra? Calma É pra vila Não é só pra mim Você tem que pegar Pra todos os participantes, cara Não Essa é pra vila Você faz algum lugar Coloca ela aí Quem precisar, pega Não Vai lá pegar mais Sim, não Esse item aí Pega lá Não tem como pegar mais um Não, tá maluco? Então pros outros Você pega bloco de cós Pobre mesmo Não, não, não Eu me demito, Alijia Eu me demito, sai Tá bom, tá bom Agora temos uma clava E eu já escolhi Onde vai ficar a nossa casa Exatamente aqui Porém, como vocês estão vendo Tem as marcações Mas não tem blocos E o primeiro passo Pra fazer essa casa, então Vai ser remover Essa outra casa Que tá aqui Vai ser a primeira casa Reformada da vila E foi rapidinho Quebrar a casa Como vocês viram Porque agora A gente pode atualizar Pra dia 3.1 Porque passou um pouquinho Eu só queria mexer na placa Bom, de qualquer forma A gente vai precisar de muitos materiais Pra fazer a nossa casa E um deles é a pedra Eu vou precisar de 3 packs De 64 de pedra Mais 11 Então 1, 2, 3 packs E meio Pelo que eu vi aqui Com certeza vai faltar carvão Mas tá de boa Vou deixar um pack esquentando aqui Vou levar minha cama E agora a gente vai atrás Um dos blocos Mais diferenciais Da nossa casa Madeira de cerejeira Por sinal Vamos pra lá logo Que tá ficando de noite E tem que chegar Numa ilha pra dormir E olha ali ó Madeira de cerejeira Já Tamo vendo ali ó Naquele cantinho Olha a nossa casinha ali atrás Ó e por sinal Você que tá gostando de Minecraft Survivor Não esquece de agora Desce aí Deixa o gostei Se inscreve no canal Que é muito importante Pra série continuar sendo Quase todo dia Ou todo dia aqui no canal Só depende de vocês E lembra de mandar o canal Pra algum amigo Pra ajudar Pelo amor de Deus Mano e pesquisas apontam Que quem não deixar o gostei É muita epaia Enfim Agora é só continuar até lá E GG E olha que bonitinho O bioma de cerejeira Vamos pegar uma montanha de árvore E por sinal Olha o que temos ali Uma vila E bloco de trigo pra pegar Se não tivesse um mínimo problema Tem um barranco enorme Entre a vila e eu Mano e se você olhar Essa montanha aqui É tão alta Que o Golem tá até pegando Uma sombrinha ali Tão perto do sol que ele está Enfim Fiz minhas piadinhas Agora Tá na hora de trabalhar E vai começar um incêndio Aqui daqui a pouco Pelo jeito Ou não E agora eu tô em dúvida Será que vai? Pô, pior que eu acho que não Porque tá perto Mas não o suficiente Talvez só dessa árvore aqui Mas eu vou tirar ela Pronto Agora não existe possibilidade Dessa lava espalhar Mas eu só tenho 30 troncos No mínimo Eu vou apresentar De uns 4 packs Cavalo Terminamos de pegar as coisas E o primeiro pack de pedra Tá quase terminando de esquentar Deixa eu aguardar aqui Como vocês estão vendo Eu peguei mais item Do que eu precisava Honestamente E eu fui naquela vila Do barranco fazer pão É aquele negócio né Melhor sobrar Do que faltar E agora que a gente já tem As pedras fazendo Deixa eu pegar Essa aqui Que nós vamos precisar O nosso próximo passo É ir lá pro caminho Daquela jungle Que a gente foi antes Daquela floresta Pois eu lembro Que bem na seguida dela Tem uma árvore de azaleia E com a árvore de azaleia Obviamente vai ter A caverna emverdejante Nela a gente vai pegar Um pouquinho de argila Um daqueles pode blossom É aquele item Que faz sair Um montão de partícula verde O editor tá colocando Na tela a tradução O nome dele Eu não sei certinho E também um pouco De bloco de musgo Que eu vou precisar A floresta é pra aquele lado Então é só ir basicamente Você dá uma pasada nele Dá uma pasada Oi, eu vou falar pra vocês Que eu tô sentindo Um sentimento muito legal Jogando nesse mapa É uma vibe amigável Todo mundo trabalhando Se ajudando Eita, ficou até lindinho aqui, ó Não sei, eu tô com um sentimento bom Comentem o que vocês estão achando O que vocês estão sentindo assistindo Eita, olha a floresta Pegando fogo ali, ó E aqui é o começo da floresta Pra lá é onde a gente foi Da última vez E aqui tá a árvore que eu falei A árvore de azaleia O bom disso É que eu preciso de folha de azaleia No caso eu vou precisar De mais ainda Mas já é um começo Bom, e aqui não tem muito segredo Se tem a árvore de azaleia É só cavar pra baixo aqui Pera, deixa eu ficar com o balde na mão É pequeno que você sabe Ô, carvãozinho Vou pegar esses carvãozinho Que vai faltar Pra esquentar aquelas pedras Que a gente vai usar Mas que é legal A gente vai pegando uma coisa E a gente vai aproveitando E já pega todas as outras Tipo, tudo se completa, sabe? Olha, eu já tô na altura Da nip slate Eu acho que já devo ter passado Deixa eu fazer o seguinte De subir um pouquinho, ó Mais ou menos Aqui acho que tá bom E a árvore era pra esse lado Então vamos cavar pra esse lado aqui Nossa, um gênio, eu diria Aqui estamos E aqui achamos um item também Que eu queria Flor de esporos Pegar um pouquinho Dessas bagas aqui luminosas Um pouquinho de coisa Pra poder plantar As árvores de azaleia Vou pegar um pouquinho De blicken brilhante também Bonitinho Toma Tem mais desse Um creep explodiu E agora eu vou precisar de Meio pack Desse carpetezinho aqui E o pack desse bloco Se eu não me engano Ele quebra bem rápido Com inchada Mas eu não tenho uma E a pata Sendo suficiente também Então tá tudo bem Prontinho Agora eu só preciso lembrar Por onde eu vim Olha, eu acho Que eu vim daqui Você vê essa caverna Que eu limpei Então teoricamente Eu vim bem por aqui Eu acho Ah, aqui o túnel Boa Bom, eu vou subir com água Porque eu não quero Ficar sem bloco Vou encher água aqui Porque vai que alguém Tá andando e cai Nesse buraco, né Mas enfim Pegamos praticamente Tudo que precisa Vamos pegar um pouquinho De carvalho escuro também E acho que as coisas Estão se encaminhando, hein Vou pegar um pouquinho Dessas flores aqui Porque elas dão pra duplicar E são bonitas E agora é só voltar pra casa Coloquei o último pack De pedra pra esquentar Falta um pouco De folha de azaleia Não vou mentir Mas fora ela Eu só preciso de mais duas coisas Terracota Que a gente tem Indo buscar agora Lá pra aquela direção Ardózia E um pouquinho de cascalho Mas cascalho é tranquilo Nosso chão aqui Do oceano é feita de cascalho E nessas bordas de montanha Sempre tem Então vamos primeiro De terracota Que é o mais difícil E depois É só fazer nossa casa Toma dois palitos De começar a construir E a gente vai prosperar Daí Ó, biominha de coral Vou pegar os pefinos do mar Porque a gente vai precisar também Pra decoração Aí já tá bom E logo ali naquele pilar Você já sabe o que é Qual é a coelha dourada? Não, tu tá me zoando O bioma não é desse tamanho Não Você tá brincando comigo Não, não, não O bioma é literalmente Duas chunks Tem que ter Tem que ter outro mais pra cá Não é possível Pô, mas primeiro Olha aqui, ó Montanha de cascalho Isso aqui é muito raro Pô, vou aproveitar E vou pegar um pouquinho aqui Um pequizinho Vai ajudar demais Nossa, é incrível Como tudo tá dando certo Uma coisinha vai ajudando a outra Uma parte vai ajudando a outra Tá, ali, ó Ali é outro bioma de terracota Vamos naquele Eu preciso de terracota branca Então eu tenho duas opções Pegar a terracota normal e colorir Ou ver se nasce terracota branca Que eu não sei Nossa, tava do lado De um templo do deserto ali, ó Nem vou nem Ó, tem terracota branca Mas bem pouco Vamos pra lá Que lá com certeza vai ter bastante Aí, ó Terra, terracota branca Boa Deixa eu ficar aqui na altura dela E agora não tem segredo Vamos pegar a terracota branca E a minha meta é pegar Se não me engano Dois packs e meio Nossa, pegar essa terracota Que vai poupar um baita trabalho E foi E olha só como eu tô falando Que as coisas se ajudam Eu precisava de árvore de azaleia Achei uma aqui E tem uma outra ali Porém, eu peguei um pack de folha E eu preciso de dois E como a gente tá com uma sorte infinita Que eu não entendo Temos mais quatro árvores de azaleia aqui Olha o camelo E aqui temos um golem de ferro Nós vamos derrotar ele rapidão aqui Fazemos outra tesoura E vamos pegar as folhas Prontinho E o bom é que na exploração A gente descobriu bastante coisa Vilas do deserto Posto pillager Bioma de mesa Bioma de deserto laranja E bioma de deserto normal E até onde tem camelo Bom, vamos indo no caminho pra casa Que a gente vai ter nossa última parada E depois é só construir Estamos aqui na nossa última parada Viemos numa mega taiga Tá meio escurinho Mas o que importa Só pra vocês saberem O que eu tô fazendo aqui Vou subir nessa árvore gigantesca E agora que estamos no topo dessa árvore Olha esta vista Olha ali a vila que a gente mora Bom, esta árvore Vai dar mais ou menos Um pack meio de madeira E eu vou pegar duas dela Porque eu quero ter uns três packs de madeira Ardose Descobri que uma puta aí sobrando Eu vou pegar com ele E daí é GG Temos pedra esquentando aqui Agora o último pack Todos esses itens Todos esses Todos esses E agora É só a gente começar a dar forma Pra esta construção Então Senhoras e senhores Vamos de Timelapse Deixa eu atualizar aqui né Dia 3.9 Estamos quase terminando E como vocês viram na Timelapse Tá começando a virar algo Nossa casa Tá quase pronta Obviamente tem bastante detalhezinhos Pra fazer ainda Como colocar as lanternas Tem alguns barril Que eu coloquei no lado errado Quero virar depois Mas não agora Tem que colocar umas plantinhas Umas florzinhas Quero fazer uma árvore aqui Eu deixei um espaço pra isso também Vou trazer meus baús todos pra cá E arrumar a cozinha Colocando fornalhas E outras bancadas E tudo mais E aqui por enquanto Tem a cama Falta colocar vidro nas janelas também Mas tá virando algo Bom Fiz alguns baús aqui Olha Vou fazer mais quatro Prontinho Eu tenho a mão de guardar itens Vou mudar esse telhado aqui também Pra escada depois Pra poder colocar a boa aqui em cima E eles abrirem Mas agora a gente guardou a maioria das coisas Vou pegar minha bancadita nevarta Minha fornalha Minha bigorna Deixa eu aproveitar E lançar as painelhas de vidras Prontinho Na real Quer saber Vou fazer os baús aqui já também Aí pelo menos Eu já sei onde que é aqui Lanço uma laje E agora dá pra usar todos os baús Agora lembra que eu fiz questão De pegar bastante cascalho Eu pego esse cascalho E misturo com um pouco de terra Pra fazer a terra infértil Que antigamente se chamava de terra grossa O legal dela É que ela é uma terra Que não nasce grama O que vai dar um grauzinho Na beleza da casa E também vai começar O padrão de estrada Que eu quero começar aqui na vila Ó Só pra vocês terem uma ideia Olha como que tá agora E como que vai ficar depois Só de eu arrumar essa estrada Olha Se passou um tempinho E acabou que eu fiz mais coisas Eu ia deixar pra fazer mais coisas Depois Em outro episódio Mas acontece que como vocês viram Não saiu vídeo todo dia Teve um dia que não teve vídeo Por causa que o editor passou mal Tadinho Melhora Melhora Já tá melhor agora né Ou não Aí eu aproveitei que tava com tempo extra Pra fazer mais coisas Espalhei as lâmpadas que faltavam Mexi um pouco Mas não muito Na decoração daqui Tem coisa faltando ainda E aqui em cima Só coloquei umas coisas básicas Tem outras coisas pra fazer ainda Tipo alguma coisa aqui Mas olha a vista Que legal E por falar em vista Aqui no fundo da minha casa Fiz mais uma coisa Fiz uma mini plantação de trigo E seguindo o caminho Aqui no fundo Nós temos uma árvore Que usou a flor de esporas Que eu tinha falado naquela hora Eu fiz uma árvore Com um banquinho bem bonitinho Pra não sei Ficar mais bonitinho a área Eu ainda quero esporar Algumas plantas e tudo mais Porém Agora eu posso dizer com clareza Que nós temos A nossa casa inicial E ela tá bem bonita E com muita atividade Temos onde armazenar itens Cozinhar itens Craftar itens de construção Pegar plantação E bem aqui tem uma entrada Para um porão Eu vou fazer um portal Do Nether aqui E vale lembrar Que eu apenas reconstruí a casa Essa construção original Não é minha É da Xeranum E os créditos são totalmente a ela Eu comprei a construção Do site dela E os créditos total Vai a ela Mas agora eu preciso Trabalhar em mais coisas Da vila Como fazer comida infinita Pra todos E muito mais Então vejo vocês No próximo episódio De Minecraft Survivor Ai que satisfação Pelo amor de Deus É ter uma casa Olha as coisas Que as pessoas comemoram No Minecraft Mas é Serem bem-vindos A mais um dia De Minecraft Survivor Agora temos onde morar E podemos finalmente Começar a trabalhar na vila Por sinal Agora os dinos Já tem uma casa E o Apu tem uma casa também Significa Que só falta vocês Cobrar o mente Pra fazer uma casa Ele não tem ainda Mas contudo Todavia Como o fato De a gente ter uma casa Agora libera Muitas outras possibilidades Aqui em Minecraft Survivor Como por exemplo Eu arrumar essa parte aqui Que tá me dando agonia Assim ó Ah por sinal O Apu me deu Esse item aqui ontem É o Projétil de Vento Ele é um item novo Que eu acho que Dropa do Breeze Eu não fui lá Ainda ver como que funciona Mas ó que legal Com ele eu posso fazer assim Olha E eu sou jogado pra cima Ou Se eu for um pouquinho Mais treinado Eu faço assim Olha Ih errei Calma aí de novo Calma aí que eu errei de novo Eu vou mostrar Calma aí Deixa eu arrumar um pouco aqui Coloco a minha câmera aqui Olha Eu pego o Projétil de Vento E eu corro E eu faço assim ó Nossa De novo Viu Então eu posso usar ele também Pra não tomar dano de queda Mas tem que acertar Mas ó Se eu fizer assim ó Ó Eu consigo ir muito alto Ó E não tomar dano de queda Ah e por sinal Eu tô ligado que esse item Faz redstone também Por exemplo Olha lá Deixa eu atualizar aqui né Nosso contador de dias Hoje é dia 4 E antes de começar As contas que eu quero fazer hoje Eu queria aproveitar também Pra dar um grauzinho Aqui na nossa casa Aqui falta um andesito Pega aqui Um andesito Pronto E olha como já vai melhorando Com esses poucos detalhes Deixa eu plantar um desse aqui também ó E também aproveitar Pra pegar todos os meus itens Eita lotou o inventário E vamos levar tudo pra casa nova Eu mexi algumas poucas coisas delas Do último vídeo pra cá Então tipo um pouquinho de nada já mudou Agora tem um pouquinho mais de fornalha Tem um pouquinho mais de carpete Mas ainda tem muita coisa pra fazer Queira não Queira pelo amor de Deus Tem que organizar os baús E aos poucos decorando o que falta Porque por exemplo O quarto tá vazio Mas isso é uma trefa pra depois O Aldão não consegue passar aqui Por causa do carpete Ele não entende Deixa eu colocar aqui pra ajudar ele Por sinal Hoje nós temos um grande objetivo aqui na ilha Como vocês sabem No primeiro dia Eu sorti o desafio pra todo mundo Incluindo pra mim Que foi a farm de XP Que eu já fiz Colocar aqui por sinal E tem vários outros Como fornalha industrial Iluminar a vila toda Fazer mais aldeões Árvores E uma plantação pra todos O problema é que fazer qualquer um desses objetivos Tá sendo muito complicado Como você pode ver por esse buraco aqui Esse item vai ser útil agora Se liga Aqui ó Subi no telhado Porque toda vez que fica de noite aqui na nossa vila Além de obviamente ficar escuro Isso aqui vira uma baita de uma farm de creepers No caso tem um mini zumbi ali Aranha ali E aos poucos vai nascendo mais Eu já cheguei a contar uma vez Que tinha 12 creepers na ilha O que obviamente atrapalha E muito no desenvolvimento de tudo Desde as casas Aos aldeões Até as nossas próprias bases Porque quando a gente tá construindo os creepers Tão explodindo Então hoje o meu objetivo aqui na vila É simplesmente Criar o modo pacífico do Minecraft Existem duas formas de fazer isso Aqui é uma galinha que tinha visto Ih, não tem ovo aqui? Eu ia fazer ela ser mais galinha Deixa eu ver se o gino tem Mas existe duas formas de criar o pacífico do Minecraft Uma é com uma máquina de redstone E só tinha um, vamos ver Não E a segunda maneira É a mais óbvia de todas Com iluminação E nas últimas atualizações O Minecraft vem trabalhando Pra deixar isso cada vez mais fácil Então a gente não precisa espalhar a tocha De uma maneira ridícula aqui Ou nós podemos fazer as estradas De uma iluminação bonita Como por exemplo Deixa eu numa caverna Olha, estou numa mina abandonada Vou colocar uma tocha E antigamente Até aqui mais ou menos Não ia nascer nenhum monstro Hoje em dia O Minecraft tem uma configuração diferente Que por exemplo Graças àquela tocha Não vai nascer nenhum mob Daquela tocha Até aqui A partir desse bloco Que nasce algo São praticamente 14 blocos O que vamos combinar aqui É bastante coisa O que pra nós é ótimo Porque por exemplo Eu posso fazer caminhos Interligando toda a vila Vamos por exemplo Interligar minha casa Agora na minha casa Nós temos um caminho pra cá Que interliga aqui E outro que vai lá pros fundos Aí a gente pega Algumas cerquinhas de bétula Por exemplo De vez em quando E podemos colocar uma tocha Uma lanterna Ou qualquer outra coisa Pra iluminar E uma dessas tochas Ilumina uma área gigantesca Aí também a gente aproveita Pra limpar esses buracos De creeper aqui Pelo amor de Deus Mas não para por aí As coisas que eu quero fazer hoje Eu quero fazer mais do que isso Ó Mas se vocês olharem Só com esse pouquinho de tocha Que eu coloquei aqui Alguns locais variados Grande parte daqui Já não nasce nada Vamos aproveitar E dar matematizada Aqui tudo na vila Pra deixar tudo Uma carinha aldeão Olha Eu fui procurar Uma textura de Minecraft Pra colocar aqui no meu jogo E eu mudei de ideia Eu quero fazer mais coisas Nós vamos fazer os caminhos A iluminação E eu vou implantar Algumas árvores De quebra Eu tava procurando uma textura E não achei Mas creeper e creeper Eu achei um mod E esse mod funciona assim Quando eu aperto a tecla dele Aparece quadrados E o quadrado funciona De uma forma muito simples Onde tá verde Tá tranquilo Onde tá laranja Não está tranquilo Pra ficar mais fácil de entender É assim olha Se eu tirar essa tocha aqui Essa área aqui Agora pode nascer mobs E com isso eu descobri Que a tocha daqui Era totalmente inútil Então a gente pode passar aqui Analisando a minha casa Ver se algum lugar dela Nasce mobs Meio que óbvio que não Aí por exemplo Aqui que tá marcando Que nasce Eu faço um lampião bonitinho E vamos colocar aqui Bem camuflado e bonitinho E pronto Não vai nascer Uma boa área Aí por exemplo Aqui eu não preciso Porque ó Vocês tão vendo que aqui Tudo nasce mob né Prontinho Aí esses lugares Mais pequenos A gente vê depois Porque a real Que meu plano Ainda não é iluminar as coisas Primeiro Eu quero arrumar Todas as suas Primeira parte do plano É literalmente isso daqui Fazer caminhos Ó Vai arrumando as partes Que tá muito barranco Onde não precisa ter caminho A gente vai tirando também Vamos deixar Essa vila aqui ó Pânico Sei lá porque tem uma mini pracinha Em volta do pote Depois eu coloco uns bancos Aqui também Esse portinho aqui Eu vou tirar Então Vamos finalizar a rua aqui Ó Finalzinho de rua Se eu quiser Dá pra pegar essa praça E puxar uma rua pra lá Mas acho que não precisa Então ó Temos a primeira rua já Vamos ver se atualizou no mapa Ah Atualizou sim Olha ali ó Mas essas foram só duas De várias ruas Que eu vou arrumar Mas aconteceu o que eu achava Que não era possível A minha pata pra quebrar Eu tenho diamante? Pera Eu acho que eu deixei um diamante Na farm de XP Mas por sinal Como vocês podem ver Os caminhos estão ficando melhores Tá tudo retinho ainda Eu parei de colocar terra grossa Porque acabou As que eu tinha ó Mas tô arrumando praticamente tudo já Aqui ainda não mexi Mas tá virando algo agora Agora os caminhos Realmente são caminhos Ó Por exemplo Aqui é uma decidinha Também que funciona E por aí vai Tem bastante coisa pra mexer ainda Mas primeiro Eu preciso arrumar minha paca É o que eu tô mais usando Nossa E eu vou falar uma coisa pra vocês Que eu tô sentindo É que no começo Eu tava até com um pouco de preguiça De fazer esse caminho Porque parece ser uma coisa Demorada de fazer Mas a real é que Tá sendo muito legal Eu tô gostando demais Eu sinto que A cada dia que passa A cada episódio A cada coisa que a gente faz A gente vai criando mais carinho Pelo mapa E o mapa vai ficando mais Com a nossa cara Então Não sei Como eu posso explicar pra vocês Eu tô com um sentimento Que eu não tinha Há muito tempo jogando Eu tô com muita vontade De fazer as coisas Tô com muito carinho Fazendo as coisas E eu tô me divertindo muito Seja quando eu tô sozinho Ou quando eu tô com o pessoal Tá sendo muito legal Olha o Frederico cresceu Boa Sabia que tinha mantequinha Vou levar dois só Agora vamos voltar pra casa Tá Eu tenho uma bigorna Bem aqui em cima Vamos ver E foi Pô Com certeza vai dar pra todo projeto Essa quantia que a gente tem agora Por sinal De tempo em tempo Eu tô aproveitando Pra ir bem aqui Nesse cercadinho dos dinos Que tem uma galinha E pegar os ovos Que tá dropando Agora só tem um Por causa que o meu plano É o seguinte Nossa Que azar Mas eu queria fazer mais galinhas Por causa que A nossa vila Tem alguns cavalos Tem um cavalo ali Ou tem mais Eu acho que tem dois cavalos Tem algumas vacas E tem uma galinha Se eu conseguir fazer Tem mais galinhas E depois ovelha Aqui vai virar num local Com vários animais O que seria ótimo Enfim Deixa eu continuar O meu trabalho aqui Olha só Terminei de organizar Todas as suas Algumas já estão modificadas Como essa e aquela Mas a princípio Se vocês olharem agora Todas as suas Vão pra algum lugar E fazem sentido Algumas montanhas Que estavam estranhas Ainda tem que mexer um pouquinho Pra ficar mais natural Mas agora não tem barranco E a casa dos dinos Tem uma estrada E também arrumei O templo dos desafios Antes aqui tudo Era um buraco Mas eu tampei Agora o próximo passo É remover um pouco Desses excessos de postes juntos E remover aquele pote No meio da estrada E eu tava pensando Em plantar árvore Por toda a vila E depois iluminar Eu acho que vai ser mais legal É, vou fazer isso O problema é que Toda vez que eu quebro uma árvore Eu acabo replantando ela O que significa Que eu não tenho Literalmente Nenhuma muda de carvalho O que significa que Eu aproveito Pra pegar mais madeira Que eu vou precisar Pra fazer cercas e tochas Posso pegar madeira Pra arrumar as plantações Aí com isso Nós vamos ter Madeira pra plantação Pra cerca Pra tocha Vamos ter sapling E se precisar Pra alguma coisa minha Também vamos ter Um pouco mais de madeira Também Então de todas as maneiras A gente tá ganhando E é bom que eu pego Umas flores no caminho Pra colocar por aqui também Vamos ouvir Ae, foi E eu tive essa ideia Quando eu vim aqui Olha que bonito Que essa área Que tá cheia das árvores Podia tá um pouquinho Melhor organizar as árvores Mas já é algo Ah, por sinal Eu vi uma galinha aqui Vamos atrair ela Lá pra outra galinha Já que toda vez Que dropou um ovo Nesse tempo todo Não nasceu Uma galinha sequer Ô azar, hein Mas com essa galinha Que tem aqui Aquela lá A gente vai conseguir reproduzir Ae Vem, 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 vem Vem pra cá Boa Toma, toma E finalmente Três galinhas Aos poucos vão surgindo mais Ah, por sinal Olha como que mudou aqui Acho que se eu descer aqui Vocês conseguem ver melhor Lembra agora o barranco Que tinha aqui junto Agora só uma entradinha mais simples Deixei umas batatas esquentando também E agora A mimir Como vocês podem ver Com esse machado Que o Dino deu pra gente De presente no outro dia Ajudou demais Tanto que temos mais de um pack De muda de carvalho E bastante madeira também Eu tava pensando em plantar A maioria das árvores Da seguinte forma Ó Coloca a muda Eu acho que é essa estrutura aqui Que tem que fazer Pra ela crescer do tamanho Que eu quero Vamos testar É Pô, eu acho que as árvores grandes São bem mais legais Do que aquela árvore simplinha Então meu plano É tentar fazer várias dessas É, o problema é que Gasta muita farinha de osso Como vocês estão vendo Mas ela tem algumas variações Como por exemplo Essa pequenininha Muito mais bonita Que a normal E essa grandona Então o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou deixar a estrutura Da árvore pronta Como vocês estão vendo aqui Porém Em vez de ficar usando Farinha de osso Que eu não tenho Meu plano é deixar Crescer naturalmente E obviamente Eu vou espalhar Numa quantidade ok Porque eu também Não quero que vire uma poluição E de quebra A gente pegou muita madeira Então a gente vem aqui Olha, onde tem uma plantação Que tá faltando os blocos E a gente pode repor Talvez eu faça uma plantação Mais bonita no futuro Mas por enquanto Essa aqui vai ser suficiente Quero fazer questão De não colocar Nenhuma árvore bem aqui Olha, pra não tampar o brise Vou colocar uma aqui Então E agora é isso É espalhar a árvore Por mais cantos E esperar que elas cresçam Ó, terminei de plantar as árvores Como vocês podem ver Nas marcações Onde eu coloquei várias árvores Aquela ali cresceu já Mas assim Tem muita árvore pra crescer Agora o negócio é meio que Ficar parado e esperar Não tem muito segredo não Aí a gente parte Pro próximo passo E olha Tá começando a criar forma Vila, ó Agora tem ruas Vai ter árvores Tô começando a gostar Dessa vila aqui Olha, passou um tempinho E tá legal aqui, hein Cresceu todas as árvores Eu já tirei algumas Que estavam um pouquinho Porcaria Dei uma tirada em algumas Não Faia Ah, cara Tem que subir tudo isso aqui, gente Pronto Eu tentei não colocar muita árvore Onde não precisa Pra não tampar muito a vista Eu acho que se a gente lotasse de árvore A gente só ia perder a vista De toda a nossa ilha E ia ficar uma porcaria Então como vocês podem ver Eu coloquei meio que nas calçadas Onde tinha um espaço livre Onde não ia atrapalhar muito Tem uma árvore ou outra Que tá, tipo, tampando em construção Por exemplo, essa aqui tampa um pouquinho Mas tá legal ela Aqui, ó Fiz questão de quebrar a árvore Teve uma árvore pequena Aqui também, ó Pra não tampar o brise, por exemplo Não tampa A ideia é realmente fazer algo harmônico Aqui na vila Afinal, eu quero uma coisa legal Já que eu moro aqui Porém, eu tenho certeza Que muitas dessas árvores Vão embora em algum momento Porque quando a gente começar A colocar mais construção e decoração aqui A gente vai ter que arrumar mais espaço Até porque eu quero fazer uma ferrovia Que isso tudo der certo Ou ali embaixo Ou exatamente aqui E é outra coisa que vai demandar espaço Porém, por agora Como vocês podem ver As estradas estão feitas Então o próximo passo é Eu pegar um pouquinho de cascalho Pra misturar com terra Que eu tenho que pegar terra também Pra fazer um pouquinho mais de terra grossa Ou terra infértil Que é essa daqui Pra colocar dos ladinhos Pra fazer algumas decoração Vou também fazer meio pack de carvão aqui Pra gente fazer bastante tocha Então, por sinal Mais ovo de galinha Boa Também fiz bastante cerca Pra colocar aqui nos cantinhos Enquanto a gente faz carvão Eu vou sair pra minerar Pois eu preciso de ferro Na real, o motivo é bem simples Quero fazer lanterna Aliás Dia 4.8 Estamos quase terminando tudo Nossa Nossa, de comparar a diferença de antes Pra depois Tá doido, né? Olha Enfim Vamos minerar Caraca Era uma caverna tão gigante O bom dessas mineradas É que a gente pode fazer Mais ou menos assim, ó Nem ferrando Deixa eu ver Deixa eu ver Etiqueta Uma armadura de amante pra cavalo Pra deixar aqui Bom, essa caverna aqui é gigante O que significa que Se tudo der certo Aqui também vai ter bastante ferro Além do carvão Ó, aqui tem E além dos ferros Vamos aproveitar também Pra pegar os cascalhos E depois a gente vai bem ali, ó Tá vendo aquela pontinha? É uma pirâmide A gente deixou ela no último vídeo Mas eu esqueci de explorar Então vamos aproveitar a oportunidade Porque a gente já tá longe Então vamos aproveitar a viagem Por sinal, ninguém passou por aqui Porque, ó Tem pederneira que dropou Na última vez que eu vim pra cá Joguei no chão Isso é um jeito de saber Se alguém veio em algum local do mapa Você dropa um item Num local longe E se você voltar depois E o item estiver lá Porque não carregou o local Pra poder sumir o item Prontinho Peguei dois packs Agora vamos no tempo Ou é pirâmide Eu acho que é pirâmide do deserto Eu espero que ninguém tenha vindo aqui antes Vamos ver Pô Uh, tem aquela aranha de cavar, né? Prontinho Tamo aqui Nada 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 Pô, vou falar pra vocês Que a melhor parte daqui é TNT Hihihi Bom, já que não tem nada aqui Vamos passar na Framina XP Pra arrumar minha pá mais uma vez E vamos pra casa Pronto Peguei os dois diamantes que tinha aqui, Frederico E agora é GG Fazita arrumada Uh, o carvão ainda não esquentou muito Porque não tinha ninguém aqui Mas 15 tá bom Vamos fazer umas tochitas Alguns lampiões E agora eu vou fazer o seguinte Apertei a teclita pra ver onde tá nascendo o mobs Ou onde não está E agora eu vou andando por toda a vila Pra descobrir se tem algum local que tá nascendo ou não Aí se tiver e não ficar paia Bota uma tocha e eu coloco Se não a gente vem aqui, ó Coloca um lampião e algum quietinho ou outro É, só que eu esqueci de pegar a cerca Também tem que fazer um pouquinho de terra grossa Vou ter que pegar a terra também Pronto Eu achei que eu ia ter que sair e pegar a terra Mas a gente tinha Não muita, mas tinha Nossa, eu tinha muita sim, caraca Pronto Agora temos tudo Em alguns locais, como essa árvore A gente pode colocar o lampião solto aqui Que faz até parte da decoração, sabe? Mas tem outros locais Que a gente simplesmente vai ter que Ou espalhar uma tocha Ou... Peraí que eu tive uma ideia Nossa, eu tive uma ideia boa Quer dizer, eu não sei se é boa ainda Glow Licken Eu só não sei o quanto ele ilumina Vamos testar Pô, não é tão mal Não é lá essas coisas Mas com certeza É bem melhor do que nada Porém, eu tenho pouquíssimo E já acabou Mas em alguns locais É só espalhar algumas cerquinhas Assim, uma decoração bem bobinha Bem básica Que já dá pra esconder Alguma tocha em algum canto E além da iluminação A gente vai vendo alguns locais Pra gente espalhar Uns bloquinhos diferentes Como por exemplo Aqui Aqui assim, olha Pra ir colocando um pouquinho Mais de textura nesse caminho Ó, coisinha boba Assim, ó Um detalhe pequenininho Que já vai mudando Ó, escolhe uns lugarzinhos Aqui, ó Tipo, por exemplo Aqui, ó Também dá pra fazer uns banquinhos Ah, pelo amor de Deus, cara Tá Aqui eu não vou mexer nada Porque aqui eu quero reformar depois Olha só como já tá dando Uma diferença de novo É cada detalhezinho Que muda tudo E a prova vai ser agora Que eu vou fazer Toda a vila assim E vou iluminar lá toda Oi, estranho O que é que você tá aí falando sozinho, cara? Você tá triste? Pelo amor de Deus Eu tô gravando o vídeo, né? Se eu ficar quieto o vídeo todo Não tem vídeo Será que não tem? Eu acho que dá pra fazer aqui, ó Um minutinho de mundo Ah, ASMR, vai Ah, cansei Pelo amor de Deus, cara Cansei Ó, mas O que é que você tá fazendo aqui, cara? Eu percebi que deu uma Uma arborizada aqui na ilha Deu uma mudada Assim, do nada, né? Então Eu fiz Eu tô tentando dar uma trabalhada na vila Como eu tinha falado pra você antes, né? Aí eu fiz Todas as suas Ficarem certas E levarem pra algum local É Espalhei algumas árvores também Porque tava muito vazio, né? Parecia uma ilha Tipo, sem nada, né? Aham É Eu senti que ela deu uma preenchida boa agora Meio que pra todo lugar que a gente olha Tem, tipo, bastante coisa, né? Por mais que seja só árvore Já tá preenchido E se você olhar Eu tô tentando colocar as árvores De um jeito que ela não tampa as coisas Por exemplo Se você olhar pra trás As árvores não tampam a construção do abu Aham É verdade Inclusive ele fez um bichão voando lá Depois ele fez o briso ali Ó Daí outra coisa que eu tô fazendo Eu tô fazendo só agora, né? Eu tô colocando um pouquinho Dessa terra Terra infértil aqui, olha Pra dar um grauzinho na estrada E tô espalhando um pouquinho de iluminação Pra não nascer mob em nenhum canto Ficar pacífico Oh, eu acho vibes, hein? Porque, pô, te falar Que antes aconteceu comigo Eu tava lá de boa Do nada Pum Você não tem ideia O tanto de buraco de creeper Que eu tive que arrumar aqui no caminho Por exemplo, ó Vem pra cá Você vai lembrar isso aqui Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Ó, lembra que ali é sua casa E aqui é o templo dos desafios Lembra que tinha um mega buraco aqui Ó como mudou Eita Lembra, tipo, aqui era aberto Calma aí, você fez oco? Ô, Zé Ô, Zé Não, não Perdeu a mão Perdeu a mão, cara Não, não, não Tá pronto Foi desnecessário Não vi que a gente tava cedida nessa parte Pô, não Minha defesa Não tinha o porquê Eu gastar toda a minha terra tampando ali Essa é minha defesa Não, não Eu entendo, eu entendo Pô, eu percebi que você fez a sua casinha Por aqui também, né? Sim, sim, sim Eu fiz minha casa já tem um tempinho É que você tá ficando aqui mais ou menos Toda hora, né? Você tá em outro projeto É, eu tô com um projeto Inclusive que dá pra ver Aqui da ilha principal Dá pra ver aquele moinhozão lá afastado? Uh, é teu? Aham Lá que tá sendo o meu projeto Aí eu tô ficando por aqui Quando você gosta de mais Vai dar pra ver tudo daqui, né? Por sinal, eu tava vindo aqui na sua casa, Dino Pra fazer uma coisa toda hora Se liga Eu vi que você e a Dina Fizeram alguns cercados com os animais, né? Aí eu tava fazendo o quê? Eu tava vindo aqui no cercado da galinha É que agora não tem a semente Ele tava tentando reproduzir Que só tinha uma Agora tem três Pra ter um montão de animal em todo o local também Ah, eu acho bom Porque também dá uma preenchida Não deixa só a gente andando por aqui Ou só os aldeões, né? Aham, aham Bom, ó, Dino Eu vou continuar agora Que tá pena de noite Como você viu Eu ainda não iluminei tudo Eu tô tendo que trabalhar Mas vem uma coisa contigo Depois, não agora Eu queria fazer um sistema de trilho Pra interligar, tipo A farm de SP E quem sabe o seu projeto O que tu acha? Ah, eu acho Uma boa Imagina, tem um metrozinho Que vai pra todos os projetos Pô, maneiro, né? Mas, Dino Ou eu acho hype Ô, Dingo Que cor que eu tô pensando? Ô, você tá pensando na cor Poxa, a pessoa só pensa em roxo Errou, errou Paia, paia Ai, eu esqueci Você tá mentindo Você tá trocando agora Você tava trocando agora Não, não Tava na roxa Tava na roxa Agora sim Mais um dia Se iniciando aqui Minecraft Survivor E oficialmente Nenhum local daqui Nasce móveis Não é não, galinha? Ai, tem galinha agora por aqui Se eu ativar a textura Que mostra onde tem Faltando iluminação Se liga Tudo está verde Significa que em nenhum lugar aqui Nasce móveis Eu fiz uma mistura de Lanterna com a árvore É assim E quando não tem árvore pra colocar Eu coloco algumas cerquinhas com tocha E às vezes eu só coloco a cerquinha Pra colocar também Dando uma melhoradinha Na decoração da ilha A questão é Dá pra ver a casa do Manapu Dá pra ver a casa do Mano Lajota E dá pra ver a casa dos dinos Mais ou menos Tem uma plantação deles gigante ali Mas se vocês olharem Com isso Eu iluminei a vila toda Fiz árvores na vila Mais duas missões foram concluídas Cada momento que passa Estamos mais próximos De terminar essa vila Realmente uma coisa importante agora É trocar essas casas feias Pra umas casas bonitas E trazer mais ardão Mas por agora O objetivo de hoje está concluído E o seu objetivo É clicar no vídeo que tem na tela Agora Pra não perder nada Acontece que eu já vim Trabalhando na reforma dessa ilha Tem um bom tempo No primeiro dia Eu foquei em pegar os melhores itens possíveis Pra poder trabalhar no meu projeto No segundo Eu já corri pra fazer uma farm de cispia Pra encantar eles No terceiro Eu fiz a minha casa Pra poder organizar meus itens E estar num local seguro E no quarto Eu foquei em melhorar a ilha Fazendo caminhos Árvores E deixando a ilha totalmente pacífica E agora A gente chega no ápice Onde a gente reforma toda a ilha E deixa ela incrível E é Bastante coisa Cada uma das casas dos aldeões Representa alguma profissão deles E como tem várias Eu vou ter que pegar muito recurso Então o primeiro passo Pra facilitar essa parte da nossa vida É ter uma elytra Pra poder voar Por sinal Se inicia aqui O nosso dia 5 E como eu já tenho muitos blocos E tudo que eu preciso Pra ir pro Dendy Eu tinha que saber Onde ele fica Ô Dino Pelo amor de Deus Dino Pelo amor de Deus Ó esse gatinho bonitinho Que tá aqui Salva ele Pelo amor de Deus Aí eu caí Pelo amor de Deus Que bonitinho Ô Zé Pra onde fica o Dendy Pra que lado Pra onde Eita O Dendy Fim Fala lá Me parece um barco Eu tô afundando Ô levanta aí Pelo amor de Deus Que perigo Obrigado Tchau Tchau Tu vai também Não não Eu vou ficar por aqui mesmo Então tchau De acordo com o Dino É exatamente aqui Bom Que assim seja Por favor Ele falou que com essas coordenadas Eu vou cair dentro da Stronghold certinho Aí é só entrar no portal Então meio que não tem muito Com o que eu me preocupar Tô em segurança E a gente vai pegar na selada E hoje vai ser insano Pera A lei número 1 do Minecraft é Não cabe pra baixo E se eu cair na lava Cavando aqui Eu não deveria fazer um túnel de Tipo assim Dois por dois É Não É preguiça Eu acho que eu consigo sobreviver a lava Ah Ué Então tá Eu diria que essa foi uma das situações Bom Pelo que eu tô vendo aqui O dragão já foi derrotado duas vezes Agora eu preciso que o Enderman Entre aqui no barco Obrigado E com isso Eu vou pegar algumas pérolas do fim Nossa Esse é o Dendy mais vazio Que eu já vi Quase não tem Enderman Temos uma Vou pegar umas 5 Por garantia Ah Tá dando trabalho Eu vou ficar com duas mesmo Agora eu só vou fazer uma ponte até ali E aqui a gente coloca uma água Deita Pega ela de volta E por tal Meu Deus Eu quase caí Bom Aqui não tem muito segredo É Eu tô no Dendy Eu simplesmente vou andar Até eu ter a sorte De achar uma Endicite E com sorte Eu digo Muita sorte Porque tem que ser uma Endicite Que tem um barco Pra ter uma Elytra E que ninguém tenha pego a Elytra ainda Esse aqui vai ser um pouco arriscado Mas Toma Boa tarde Tudo bom Como é que você tá Tá Mais uma Enderpeu arriscada Foi Logo aqui em cima Uma coisa importante É você sempre fazer questão De ter pelo menos Uma pérola do fim Quanto mais melhor Mas pelo menos uma Ser derrotado aqui Significa perder literalmente Todos os meus itens E isso ia atrasar Muito Opa Aquilo ali é uma cidade Tô vendo uma Endicite ali Mas tá muito longe Olha E essa aqui é com barco Ah no caso Se não fosse Eu só ia ter que achar outra E pelo que eu tô vendo Não tem nenhum bloco em volta Então ao que tudo indica Ninguém explorou aqui ainda Tá E eu vou aproveitar também Pra derrotar alguns Shulkers Por causa que Caixa Shulkers é muito importante Pra construção Enfim O meu plano é lootear Ao máximo aqui Pegar um pouquinho Dessa Send Rod também Ah Uh salinha com item Eu quero Ih daqui a pouco eu volto Tem outra sala com item ali Tá Esse Shulkers é bem grande Vai ter bastante coisa Pra explorar nela Deixa o pessoal ir me acertando Pra ficar mais fácil Minha locomoção Agora tranquilinho Derrota essa caixa Shulkers aqui Pega a Elytra Equipa a Elytra Vou pegar a cabeça de dragão também Porque é da hora E agora com a Elytra em mãos A gente pode pegar um pouquinho Dos itens dessas salas Que tem aqui Durabilidade remendo Pô Vou usar essa calça agora E essa bota agora também Se não me engano ali Pode ter itens também Deixa eu dar uma olhada Por mais que se eu morrer Eu vou perder elas É melhor do que nada Bom Agora meu plano é o seguinte Nós vamos vir aqui no topo Da torre mais alta Da parte mais alta No caso é ali A parte mais alta Então vamos ali Agora a gente vai subir Uma torre de alguns bloquitos E nessa direção Tem uma Indie Gate Então Usa o projeto de vento Pra voar mais alto E agora a gente vai planar Até a volta Pra nossa casa E ó Já chegamos É bem ali Deixa eu subir aqui Pega a minha água E adeus Aqui não tem E as coisas já ficam mais fáceis É só entrar nesse grande portal I-G-G E com isso A primeira missão Já foi concluída Pegar a Elytra E agora vamos pra segunda Reformar a primeira casa Usando os recursos Que eu já tenho E eu quero começar Por essa casa A mais porcaria e simples E enquanto eu tava quebrando Essa casa aqui Pra poder começar a construir O Dino e a Dino apareceu Eles vieram me pedir vinha Aí eu dei um pouco de vinha Pra eles Já que eu tinha farmado recentemente E em troca Eu pedi itens Pra fazer foguetes Pra minha Elytra Casa destruída Foguetes em mão Agora é só construir a outra E o bom é que Tudo que precisa pra fazer ela Provavelmente Eu já tenho em casa Bom, vamos ver Vou colocar isso aqui Deixa eu guardar Toda essa tralha Que a gente pegou Vou guardar os foguetes também Depois eu pego mais E vamos botar a mão na massa Antes de construir Eu só preciso pegar Essa madeira rapidinha aqui Olha E fazer assim Aí ó Pelo amor de Deus A gente vai usar tudo Que tá nesse baú aqui E tudo que tá nessa área aqui Tudo a gente já tinha A real Só tive que buscar Um pouco mais de pinheiro E essa é só a primeira De várias casas Que a gente vai reformar Aqui nessa vila Até ela ficar perfeita E olha A primeira casinha Já começou a parecer Uma vila melhorada Ela tem todos esses lados Aqui bonitinha Tem uma área pra entrar Tem uma cama E uma bancada de trabalho Como essa casa aqui Ela meio que Não tem muito propósito Eu tô decretando Que ela serve praquele aldeão Que não trabalha O vagabundo Aquele que sempre tá de verdinho Mas pro ambiente Ficar mais bonito Eu acho que eu vou reformar Essa área de trocas Pra quando a gente tiver Aldeões já fazendo o Querendo trabalhar e brincar E também vai ser uma área boa Da vila pra gente mesmo Trocar itens entre a gente Tá Enfim Removi tudo que tinha aqui E agora vamos fazer as barracas E essa é a primeira barraca A barraca de comidas E olha Até que ficou legal né É a primeira barraquinha A barraquinha de comida Porém ficou um grande espaço aqui E eu acho que o ideal Seria ter mais algumas barracas Bom Só tem um jeito de saber Fazendo mais barracas É realmente Ficou algo Tá bem legal Temos a barraca de comida A barraca de flores E a barraca de pesca Não Peixinhos Eu até quero colocar um peixe Bem aqui A Pusfus Você recebeu 64 blocos De diamante Mas mandei pra esse velho aqui Você recebeu 64 vezes a aposentadoria Enquanto isso A gente tem que seguir Nesta direção Ainda bem que eu tenho Eletra agora Porque bem aqui É o bioma de oceano morno Aqui Opa E ele tem uns peixinhos maneiros Vem pra cá Em algum local Aqui na minha casa Bem aqui Eu tenho uma etiqueta Pronto Mas eu acho que se tivesse um peixe Aqui ia ser mais legal Esse aqui é o caio Agora eu tô pensando no seguinte Eu posso fazer um poço Aqui no meio Ou aonde tá essa árvore Porque eu sinto que tem um espaço Aqui que podia ter mais algo É, mas daqui a pouco Primeiro Eu quero transformar Este local Pra quem não sabe Isso daqui é a igreja da vila No meu caso Aqui foi a minha primeira casa E eu acho que é por isso Que ela tem que ser Uma das primeiras estruturas A ser reformada Porque ela merece O bom é que Ela, a estrutura Não vai mudar muito Quebrou Tem casa que vai ser quebrada E tem casa que vai ser melhorada Essa daqui É uma das que vai ser melhorada Então deixa eu pegar os recursos Cadê minha caixa chucar E vamos botar a mão na massa E reformar uma das primeiras construções Aqui da série Na real ela já veio no mapa Mas o local que eu comecei tudo Nossa, é surreal Eu fiquei muito feliz Fazendo essa construção agora Estão tocando o sino aí? Que espécie de aldeia é essa? Ô, você viu o que eu construí lá? Ó, eu vi Tu fez todas as marcas de cachorro Ficou da hora, cara É, Fico, ficou da hora Eu vi que você tá trabalhando aqui também O que você tá fazendo? Reformando o vila? Então, eu tô reformando tudo Se você ver, ó Já lancei a igreja 2.0 Que a primeira tava meio duvidosa, né? Cheia de musgo, lembra? Ah, ficou da hora Gostei Parece Resident Evil Foi de lá que eu peguei? É, sério? Ó, mas aproveitei também Pra reformar mais algumas casas Tipo, aquela casinha pequenininha Eu já troquei ela E fiz a área dos mercadinhos E tem tema, só Se liga Tem a parte das comidas Das flores Tem o poço Porque vila tem poço Com 40 escadas aqui dentro Porque eu não confio nos aldeões Porque eles caem e perdem Você sabe, né? E tem a área de... Pesca? Não, né? Peixinho? E olha o nome do peixe Tem nome? Caio Caio Poxa, Caio, mano Ô, eu gostei desse lugar Aquele jeito Porque tem aldeão, mano Então, né? Tem Você reparou que não tem aldeão na vila? Traz aldeão, velho Cara, tu acha que eu faço Tipo assim Eu coloco várias camas aqui Pra começar a nascer Um montão de aldeão Ou deixa eu ir com calma Enquanto eu faço as construções? Pô, eu acho que você deve Colocar um monte de cama Pra nascer mais Pra forçar Ao mesmo tempo Que você vai construindo Aí já resolve Os dois problemas De uma vez só Tá, mas É só botar cama Ou tem que dropar pão Mais alguma coisa? Ah, eu acho Você vai ter que dropar comida, mano Então, né? Que conveniente Que você tem uma farminha de batata, né? Ou nada a ver Mas replanta aí Mas replanta Não pega se replanta não, cara Eu vou testar aqui Deixa eu ver se dá pra replantar Só pra saber aqui Ih, Zé Não tá pegando? Tá sim, tá sim Não tá desligando a água Vai replantar Vai replantar Aí, ó Nossa, olha a magia Tá, vou replantar Vamos Não, replanta direito Tá, vamos fazer uma competição Quem replanta mais rápido Não Por favor, cara Pelo amor de Deus Caralho, você é muito preguiçoso, mano Na moral, velho Vai, vai, vai Pô, já que você tá aproveitando Eu vou filmar aqui, então, tá? Não, não, não Eu tô filmando Eu já vi Vamos ajudar Não tem essa, não Ah, para de ser besta Apesar que a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Tá, 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 tá Trabalha, 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 trabalha Cara, é muito idiota, mano Ó, por ensinar Você tem alguma fonte de recurso de queimadura Pra gente poder esquentar esse zinco aqui? Pô, pior que não tá tendo não, hein Ó, mas tem uma batata aqui Mas você não precisa esquentar essa batata pra dar pro villager Ah, não? Ah, tranquilo, então Não, ele tá uma batata crua Então, aproveitando que tá fácil Você tem lãs? Eu tenho um criador de ovelhas, mano Mas eu não sei se tem muita lã nos baús, não Dá uma geral aí Deve ter alguns itens Meu Deus, que bagunça Ó, cara Não julga, meu armazenamento Você não vai pegar mais projetos de vento aqui? Obrigado Ah, por sinal Toda vez que você notar que tá sumindo muito projetos de vento Sonho Ah, agora faz sentido É que legal, cara É que legal Tá, ó, enfim Se tu precisar de lã Tem um monte de ovelha atrás dessa construção gigante, tá? Lá na ilha Só que elas estão todas marrom Então você vai ter que pintar Ah, não precisa de nada Você tem uma tesoura aí? Não, valeu Valeu Ô, Apu Ah Obrigado por arrumar, viu? Eu arrumei, pera aí Não, calma Bom, o Apu passou as coordenadas daqui Na real não é coordenada, né? É o caminho Porque ali tá a casa dele E temos as ovelhas aqui O problema é que a maioria delas tá sem nenhuma lã pra gente colher E pra lã da ovelha crescer Todo mundo sabe que a ovelha tem que comer grama E isso é um processo que eu não tenho como forçar Apenas esperar Então eu acho que o mais prático agora é o seguinte Eu venho bem aqui, ó Me tranco aqui E vamos esperar uns minutinhos Bom, com todas essas ovelhas aqui Já vai ser o suficiente Eu espero, né? Pra fazer várias camas Deu um pack 17 Tá, pega umas tarmas aqui Tá, eu vou colocando as camas em locais que eu sei que eu não vou mexer Agora eu venho aqui no aldeão Tomo um pack de batata E agora eu tenho que achar outro aldeão Aqui outro, boa Olá Deixa eu subir aqui Eu quero ver se eu acho mais algum aldeão Porque quanto mais aldeões com pão e cama Melhor, né? Querendo ou não A gente precisa é trabalhar Estamos em outro dia Muita coisa está mudando Não vou citar nomes, mas Uma certa mula Talvez tenha feito uma construção e não grava Talvez, talvez Por sinal Toma aqui cenourinha Pega Tô fazendo a questão de ter vários aldeões aqui na vila Porque realmente eu acho que é o que vai dar vida pra esse local Fora o fato que dá pra fazer troca com eles Eu ainda não terminei a vila Ainda tem bastante coisa pra fazer Mas eu queria dar uma atualizada pra vocês Realmente fazer a trilha de cama foi boa Como a ilha é grande Os aldeões até esquecem que a cama deles E acaba nascendo mais do que devia Direto você vê os aldeões criancinha correndo por aí A maior fofura Enfim Temos a prática que vocês já lembram E seguindo nela já rolou algumas mudanças Mas peraí Deixa eu dormir Ai, por sinal Eu ando cuidando com muito carinho Pra aqui na nossa vila Continuar não nascendo mob em nenhum lugar A real é que eu não preciso dormir Mas que se eu não dormir Que eu não começar a construir Ficar nascendo fanto Enfim Temos uma casinha igual Aquela casa dali Eu só repliquei ela aqui E aqui começam as mudanças Seguindo da nossa praça pro posto Temos primeiro A casa do coreiro Que tem um jardim Onde ele pode lavar o couro E a casa do coreiro Real não tem muito segredo É uma casa de coreiro E na frente dele A gente tinha o estábulo de cavalo Aí eu decidi fazer a do Oveleiro Que se consiste numa Casa ultra simples E a área do oveleiro Que não tem só ovelha Tem ovelha e vaca Eu tava pensando em colocar mais Fazer mais ovelhas e vacas Mas eu acho que ia ficar muito E elas também conectam Com a nossa saída Que entra pro templo dos desafios O que no final Todo mundo ganha Ai que fofura Que fofura Sério Que fofura Que fofura Bom Eu queria ter mais cavalo Da ilha Mas eu só tenho esse Então ainda não vai dar Pra ter mais cavalo Por enquanto Mas no futuro vai ter E agora o meu plano Se consiste na seguinte coisa Eu quero dedicar um tempo Quebrando essas plantações E fazendo uma situação Mais bonita Pelo chão mais solta E fazer as poucas casas Que faltam Que é essa 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 E essa Mas como vocês estão vendo A vila tá ficando pronta E essa casa é do que? É o Villager do Alto Forno Também quero arrumar Essa casa aqui do Villager do Alto Forno E por agora é isso Mas primeiro Vou fazer uma inchada aqui Bonitona Com balde E acho que aqui é um bom local Pra gente fazer uma plantaçãozinha Então eu vou fazer ela da seguinte forma Eu escolho algum local Pra colocar uma água Eu coloco uma escada De ponta cabeça Pego outra água E ó A gente vai marcando as áreas De plantação A gente vê onde tá meio seco Por exemplo, aqui olha Coloca uma aguinha Uma escada Ara de novo Aí todo lugar que tem a escada A gente vai colocando lampião Pra iluminar bem a nossa plantação E é só plantar Mas eu quero fazer a plantação Mais duvidosa do mundo De beterraba Porque quando cresce Fica uma belezinha Aí também alguns cantinhos A gente pega aqui Assim olha Como vai ficar legal Não pisa na plantação não Golem Pelo amor de Deus Sai daí Vou pegar umas farinhas de osso Com a cu E essa plantação vai crescer Agora Vocês vão ver Peguei aqui as farinhas de osso Mas você queria falar Que ô Bonito hein Tá ficando legal Mas por agora Preciso crescer essas plantação aqui Aqui não vai dar pra ter folha Porque os bichos ficam pulando Mas ó Peguei bastante aqui Agora só replantar Vamos crescer o resto Faltou a farinha de osso Pô Não tem como Olha que fofura Ô esse aqui tá muito bom Esse aqui tá muito bom Olha isso Que é um ângulo parecido Que a gente tava aquela hora Ah Ah segregoi demais Agora você vai olhar Essa porcaria aqui Pra fazer isso aqui tudo Não dá Isso aqui não dá pra existir mais não Desculpa Provavelmente essa é a última Time Lapse Que vocês estão vendo Pois agora só volta Eu replicar duas casas Que eu já criei Pra finalmente terminar a vila E fazer mais algumas plantaçãozinhas Pelo amor de Deus Cara Ó se não fazia um tempo Que eu não fazia um projeto Tão grande no Minecraft Mas creio eu Que o resultado valeu a pena Agora sempre que alguém Que joga aqui no servidor Precisa de algo Vamos ter aonde morar Uma vila bonita Com espaço para Todo mundo morar E ter aldeões Deixa eu mostrar pra vocês Mais ou menos como ficou Temos aqui a igreja Que vocês já viram Bonitinha Tem o interior também A parte de trás da minha casa Que se precisar Temos acesso ao portal do Nether Uma árvore com balanço E uma plantação de beterraba Depois eu vou pra lá Pois pra esse lado Como vocês podem ver Temos uma plantação de trigo Bonitinha Umas pracinhas Pra ficar à toa Olha o The Villager E tá na hora De eu tirar essas camas aqui Já tá com muito aldeão Nessa vila Temos aqui a casa do aldeão Artesão de pedras Esse caba aqui ó O pedreiro Casinha dele simples Que por mais que não tenha Nenhuma tocha aqui dentro As luzes que tem aqui fora É capaz de iluminar a casa Então não nasce mob nela E também tem luz ali em cima Aqui pra entrada da casa do Apu Não mexe muita coisa Já que é a casa dele Então temos a vista dele Que é uma vista da igreja Da casa do pedreiro Uma plantação E da construção dele E o caminho pro Breeze Que ele fez lá pra Trial Chamber Voltando pra cá E seguindo nessa rua Nós temos a pracinha Com os aldeões Que vocês já sabem Já que vocês já viram ele Um dos peixinhos Flores Comidas A primeira casa Que a gente fez de aldeão aqui Uma casa simples Plantaçãozinha de cenoura Que o pessoal tá trabalhando Oh, que legal, fofa E seguindo pra cá Nós temos uma casa simples Uma casa de pescador Aqui embaixo Tem aldeões do Apu Então eu acabei não mexendo Porque é coisa dele Mas se ele quiser Eu posso decorar depois também Enfim Temos uma casa de aldeão aqui Com quadros novos do Minecraft E um aldeão bebê Fofo Saindo pelos fundos Temos uma outra rua aqui Que a gente chega no poço Ou numa casa normal de novo E seguindo reto A gente se encontra novamente Na casa do coureiro Que vocês já viram E do cara das ovelhas Como eu já mostrei Não vou repetir Mas aqui Temos a casa do cartógrafo Ou mapinhas Que é uma fofura por sinal Deixa eu entrar aqui Pra mostrar pra vocês É uma casa bem apertada Para o aldeão cartógrafo E tem a bancada dele aqui E tem uma varandinha vibes No fundo da casa dele Não tem nada Só uma explantação de abóbora Bonitinha com pepino do mar Aqui temos outra casa básica E aqui chega a casa dos dinos Eu optei por não mexer muito Na casa dos participantes Pra não incomodar eles Mas eu fiz um caminhozinho a mais Aqui pra plantação deles E melhorei um pouquinho A plantação de cana Sem mexer muita coisa Fiz uma plantação de trigo Pra melhorar a vista Na casa deles Até porque fica mais legal Pra alguém que for vir aqui Pro templo dos desafios Aí agora você tem a vista Da plantação Bonita Na minha casa Seguindo por aqui A gente tem aquela rampa Que vocês lembram Que tinha uma plantação Super feia Que eu fiz uma plantação Mais bonitinha de batata Nessa que eu não coloquei Bancada Porque eu acho que é muito longe Pra os aldeões ficarem vindo trabalhar Não sei Eu também é um barranco Tenho medo deles se machucarem Uma descida que se conecta tudo Essa é a nossa nova vila inicial Totalmente reformada Povoada e bonita Vale lembrar que por mais que eu Que peguei essa ilha aqui Reformei e escolhi o local Das construções As construções Eu modifiquei algumas coisas Mas não fui eu quem criou Quem criou É a pessoa que tá aqui do lado Total créditos a ela E eu espero que vocês tenham gostado Do primeiro grande projeto Aqui de Minecraft Survivor E esse é só o começo